Muito boa noite a todos! Estamos iniciando o segundo episódio do podcast Oficial da Nova Feitas para Durar. Hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais, mas antes disso vamos falar dos nossos apoiadores que estão fazendo esse projeto. Está acontecendo, tá? Vamos lá! É isso aí! Inclusive, falando na Black House, hoje a gente está aí com os sócios fundadores da Black House. A gente vai deixar ele se apresentar para vocês, provavelmente todo mundo conhece, teve bastante expectativa aí para esse episódio, então pode começar se apresentando aí. Então, muito boa noite Cauê, boa noite Jonathan. Eu já quero começar parabenizando pelo podcast, e dizer que a gente é muito grato pelo convite. E agora? Muito grato pelo convite e vamos tentar, assim, vai ser um prazer poder passar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa história, compartilhar com vocês e com quem nos assiste. Boa noite pessoal, obrigado Cauê, obrigado Jonathan pelo convite, obrigado Marcelo pela indicação, né? Sei! Marcelo, nosso grande parceiro aí desde o princípio da gestão do restaurante. Então, meu nome é Rudinei, sou casado com a Adriana, somos dois integrantes da fundação do restaurante, né? Então, a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa experiência frente ao restaurante e agradecer e parabenizar realmente pela iniciativa, que Praia Grande precisa disso, né? E tem muito a trazer para a cidade, né? Isso aí, show de bola. A gente que agradece a participação de vocês e a gente vai continuar com o intuito do nosso podcast, né? Que é ajudar o pessoal aqui da região e ajudar o pessoal que quiser ser ajudado mesmo, né? Igual a gente teve uma conversa antes, a gente conversou bastante, já conversou para entender até melhor a história deles. E é a prova de quem quiser aqui na nossa região, consegue fazer. Todo mundo conhece a Black House hoje aí, é um restaurante que, para lá de especial, né? Referência na nossa cidade. Começaram, bem dizer, junto com a pandemia, né? Começaram ali numa época que é difícil. Então, a gente vai começar a nossa conversa do começo, né? Perguntando, querendo saber mais de como começou esse empreendimento, de onde veio a ideia de trazer, o que vocês faziam antes e como é que foi arquitetar a Black House, como é que ela era nesse começo e já falar um pouco de como é que foi esse início aí. Então, em 2020, nós éramos em quatro pessoas com o sonho de abrir um restaurante, um empreendimento. A gente não tinha local definido ainda, né? Então, a ideia era, vamos fazer em Balneário Camboriú, a gente vai fazer canela, vai fazer gramado. É, a gente tinha um desejo em comum e empreender no ramo da gastronomia, né? E aí, a gente estava escolhendo um lugar, Balneário Camboriú, canela, né? Quando a gente é natural de lá. E, enfim, daí a nossa sócia, ela nos apresentou essa cidade maravilhosa aqui em Itaia Grande. Vocês não conheciam antes, né? Não. Não. A gente, por mais que a gente morasse em Canela, que é bem próximo daqui, a gente conhecia até Cambará do Sul, né? O cabezinho, Fortaleza, mas até então Praia Grande a gente não tinha conhecimento. E aí, um espetáculo de cidade, né? E talvez até por conta da pandemia, a gente tinha chegado lá ainda, esse Praia Grande, tudo que tem. Justo. Que muito antigamente Praia Grande era só trilha, Rio do Boi, Malacarco, só alguém de ônibus, fazia trilha e vai embora. Depois a gente descobriu que muita gente de canela tem ligação com Praia Grande. Pois é, né? Muitas pessoas, muitas pessoas realmente. Então, a gente começou o restaurante com quatro pessoas, né? A Elis, que é natural de Praia Grande, o Fábio, que é meu cunhado e irmão da Adriana, e nós dois, né? Então, a ideia é essa. Eles trabalhavam em Balneário Camboriú, o Fábio e a Elis, se conheceram lá, acabaram casando, né? Em Balneário e decidiram... Eles já estavam em um ramo há mais ou menos uns 10 anos, eu acho, né? Já tinham bastante experiência. Então, já tinham conhecimento. É, bastante experiência. É, e era uma ideia em comum que a gente amadureceu. Primeiro estava, né? No pensamento. Aí, depois a gente foi conversando, amadurecendo. E chegou o dia de pôr em prática, né? Aí, o que aconteceu? O Fábio, ele, como a Elis é daqui, que eu já falei, né? A gente já falou. Ele veio conhecer aqui a região, como ele é um gestor comercial, assim, né? Um vendedor nato? É. Sempre trabalha na área de vendas, né? É sempre bom ter um, assim... Um gestor de vendas e tudo, e é muito comunicativo. E aí, ele veio aqui e se encantou, né? E disse, não, é lá que a gente vai abrir o nosso restaurante. Ele que botou o alfinete aqui em Pernambuco. Inclusive, eu lembro que ele me ligou. Barros, estou aqui numa cidade da Elisa. Que cara, que show de cidade. Já fez canionismo lá na Itaimbéia, ali. Já fez um passeio com o Márcio ali, né? Que era bem conhecido da cidade. Ele falou, você tem que vir conhecer. Pessoal, antes de vir, o que vocês tinham por Praia Grande? Aí, o Fábio falou, ó, Praia Grande, aqui em Santa Catarina, tem cânion, tem aquilo. Já falou que é uma cidade pequenininha. Pequenininha, mas pessoal, muito carismático, tá de legal. Acho que no turismo ainda tem muita coisa pra vir. Como é que foi pra vocês? Sim, foi o que ele comentou. Ele falou, a cidade em si é pequena, mas tem o balonismo, tem o turismo que está em um ascendente. Ele falou, é muito top, muito bonita a natureza. Fica embaixo dos cânions ali, Itaimbéia e Fortaleza. E vocês têm que vir conhecer. Vem conhecer que é aqui o lugar certo. Aí a gente, vamos, vamos conhecer então, né? Daí a gente acabou vindo no final de semana. Ficamos aí, a gente deu, foi na casa do Márcio ali. Conhecemos a região em si. A gente falou, tá, agora, onde é que a gente vai abrir o restaurante? A gente precisaria de um ponto, né? Um local. Então, pegou bem, foi isso em fevereiro que a gente se mudou pra cá. Aí, logo no final de fevereiro a gente veio. Aí já começou a pandemia, né? Começou a pandemia e daí a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? A pandemia pro ramo de vocês era de, nossa, comércio fechado. Começou a fechar tudo, né? E o pior de tudo, conhecendo a cidade nova, quatro sócios com uma ideia nova na cabeça, esse negócio que tinham o sonho de dar certo, porém tem aquela incerteza. Mas será na Praia Grande, cidade pequena, tá chegando a pandemia, e agora? Será que a gente insiste mesmo nisso ou a gente pula fora? Ah, depois que tu começou, né? Quando a gente já estava aqui, começou a surgir os rumores da pandemia. Então, né? O que a gente fez? Vamos encarar. Alguma hora isso vai passar, nada dura pra sempre, né? E por coincidência, foi março, foi o mês de 2020, parou bastante o comércio. E tinha um outro comércio no endereço que a gente tá hoje com o restaurante, né? Tinha um outro comércio. E no final de março, o proprietário acabou entregando o ponto, né? Ele entregou e falou, ó, eu não consigo mais, a pandemia me atrapalhou e tal, vou ter que entregar. Aí o Fábio foi se informar de quem era o prédio, né? Aí informaram quem era do Fanica. Na época, ele nem pensava em ser candidato, eu acredito, né? Não, tava, tava noido. Então, ele foi, conversou e ele expôs a ideia pro Fanica, né? Da culinária do restaurante, do padrão que a gente queria trazer pra cidade. Ele ficou encantado, né? Ele falou, não, isso, ele como empreendedor, como visionário, ele adora a cidade, né? Então, ele falou, não, a gente vai botar esse restaurante em Praia Grande. Ele falou, a gente vai fazer de tudo. É, uma culinária mais contemporânea, né? Que era a que a gente queria também, né? E aí o Fábio falou, vamos lá, vamos encarar. Então, mas a pandemia de início atrapalhou um pouco em função da... A gente fez uma previsão de início de obra, ah, em abril, vamos começar pra julho, a gente tá com o restaurante pronto. Por quê? Porque a estrutura que tinha no prédio, ele não comportava o que a gente queira trazer pra Praia Grande, né? Então, não tinha como a cozinha era pequena, antes era um café, então, pro café comportava, né? E vocês já tinham a visão que vocês iam trazer um restaurante com essa culinária diferente? Já tinham dado uma olhada na cidade que não tinha nada muito... Que não tinha, isso, então... Nem parecido, né? Então, vocês já vinham com essa... Então, isso foi um... Então, a gente conversou, tá, o que que tem de restaurante? Ele falou, tem restaurante bom, tem realmente, mas não com essa culinária. Ele falou, não com essa culinária e como tem muito turista, o turista procura isso. A gente vai, vai colocar uma coisa diferente, uma culinária mais inovadora, mais contemporânea e tal. Com frutos do mar, que até então na cidade tinha muita pouca opção, né? Ele falou, vamos trabalhar. Eu acredito que só a Elisa, ela morava aqui já na época ou ela saiu daqui e foi pra outro lugar? Ela saiu daqui, ela fez a faculdade em balneário, se formou em gastronomia e acabou trabalhando na gastronomia em balneário, né? Ela era chefe de cozinha, um restaurante renomado de lá, né? É, então foi ali que eles se conheceram. O Fábio trabalhava no front, né? Na parte de salão e a Elisa trabalhava na parte de cozinha. Se conheceram e... Bah, que legal. É. Pessoal, e nesse preparo ali, ah, criar um restaurante, ter um cardápio, fazer comida de fora. Como é que foi pra você chegar na cidade, vim de canela? Quem sabe que é uma realidade diferente, toda cidade tem uma cultura específica dela. Como é que foi pra você chegar na cidade de Paraia Grande e já conhecer o pessoal? Ou talvez até comprar no local que já é colocado em um restaurante, alguma coisa? Como é que foi pra vocês o contato com o povo da Paraia Grande mesmo? Como é que foi? O pessoal nos recebeu muito bem, assim, embora a gente não conhecia ninguém, praticamente até que a pandemia limitou isso, né? Limitou a gente se conhecer. Mas logo disso a gente já conheceu, que a gente veio pra passear mesmo, pra ter um breve conhecimento da cidade. A gente conheceu o Marcelo, da Bela Arte, né? Que a gente veio de moto até pra conhecer. A gente acabou conhecendo ele. E vamos lá, vamos encarar, vamos botar esse restaurante. E começamos nesse sonho. E o que o Fábio falou pra nós? A gente tem que botar esse restaurante, então tem tudo pra dar certo. Como a cidade não tem, todos nós tínhamos um conhecimento em uma área específica, né? A Elis com o conhecimento da cozinha, né? Como ela era chefe de cozinha. O Fábio com o conhecimento do salão, do atendimento. A Adriana mais a parte de decoração, que ela adora a decoração de interiores. E eu fazia mais a parte financeira, né? Porque eu desde o... Quando eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei na área do turismo, né? Sempre na área de hotelaria, na verdade, né? Então eu... Você foi um gestor, né? É, um gestor por 20 anos no hotel, o último trabalho que eu tive, final de 2019. Então um pouquinho antes da pandemia eu tinha saído do meu trabalho. E aí veio a Caliara essa questão de... A gente não tá... Ele falou, tem que dar certo. Nós quatro vamos dar certo. Vamos montar o restaurante, vamos tocar. Só que daí veio a questão da mão de obra, né? É, aqui a gente... Pra construir, né? Pra construção, já. Isso aqui foi difícil. Porque aqui a gente começou realmente, né? Literalmente do zero pra um. É, zero pra um. Teve as dificuldades, né? Como a gente tá se referindo, principalmente em mão de obra. É por quê? Até porque foi um boom, né? Pra cidade de Praia Grande no período. E mão de obra, principalmente essa de pedreiro, carpinteiro, essa de construção civil, não tinha. Não tinha porque tava todo mundo empreendendo, construindo um chalé, reformando. Porque a pandemia trouxe isso, né? Então como a cidade tava num boom... Todo mundo tava construindo, eu acho que praticamente no mesmo momento. No mesmo momento. Então a gente teve que até, inclusive, esperar. O Fanny, que foi um parceiraço nosso, que ele abraçou nessa ideia. Que disse, vamos ampliar. Ele falou, vamos ampliar. A gente teve que fazer a cozinha nova, né? A gente ampliou ali porque não comportava, era muito pequena. Banheiro social a gente teve que fazer novo também, porque só tinha um banheiro no prédio, né? Era um banheiro comum, inclusive, né? De cliente, de funcionário. A gente falou, olha, realmente... A gente repaginou ali, né? É. A gente falou, realmente a gente não tem como... É melhor. ...trabalhar com essa estrutura. Daí o Fanny falou, não, vamos trabalhar em conjunto, a gente vai pra essa parceria, a gente vai botar esse restaurante pra funcionar. Então vamos lá. Então ali a ideia foi começar em março, final de março a obra, ali começo de abril, na realidade, né? Só que a gente começou só em maio, com ideia de fazer em julho, não deu pra julho. A gente foi... Vamos pra setembro, pessoal, vamos tocar setembro. Setembro não deu, a gente acabou inaugurando em 29 de outubro. Então foi um período bem longo, dado essa dificuldade de mão de obra, realmente, pra construir fornecedor. Também a gente teve um grande problema, que não tinha fornecedor dos insumos que a gente usa hoje, né? Então na época foi bem corrido pra conseguir trazer esse fornecedor, vir até praia grande, né? Até porque a pandemia atrapalhava, né? Não, não tem como entrar, a demanda é pouca pra cidade, a gente tinha que ir lá na BR buscar, então a gente foi atrás de muitos clientes. Então como eles conheciam o pessoal de balneário, os fornecedores de balneário, que entregavam no restaurante, eles trabalhavam lá, né? Aí a gente conseguiu esses parceiros pra trazer aqui pra nós. E até hoje são fornecedores nossos, né? A gente abriu mercado aqui na cidade, né? Pra vários fornecedores, vários fornecedores. Não foi o melhor momento em que a gente inaugurou, que a gente quis investir no restaurante, né? Mas, graças a Deus, foi do zero pra um negócio que deu super certo. Que bom, né? E nesse começo aí, então, em outubro, já tava construído, já tava pronto agora a inaugurar. Inaugurar. Inclusive a gente botou um período antes uma placa, em breve, nova opção gastronômica. Só que ficou muito tempo essa placa lá na frente. Pessoal, cadê esse breve, hein, pessoal, que não vem nunca? O pessoal já chegou, achar que tava brincando, né? É, esse breve, esse breve não vem, esse breve não vem. Calma, pessoal, a gente tá com alguns problemas internos, realmente, não por nossa opção, né? Não por escolha, né? Não por escolha nossa, né? É, imprevistos acontecem, né? A gente não gosta mais fazer isso. Aí no final, aí a gente tinha encomendado um porcelanato pros banheiros, no fim, o fornecedor atrasou a entrega, atrasou, mandou uma parte, porque realmente não tinha, né? A produção na pandemia diminuiu muito, né? Reduziu muito a parte de matéria-prima, né? Aí o porcelanato que a gente escolheu, ele só tinha uma parte. A gente falou, ó, a gente vai inaugurar com uma parte, então, né, outro restante, outro banheiro ali, o masculino, a gente vai deixar inacabado, mas, porém, com capacidade, com condição de uso, né? Mas no fim deu certo. Chegou em 29 de outubro, a gente conseguiu inaugurar e foi um sucesso desde lá, né? Com uma gastronomia diferente, né? E essa parte da repaginada que vocês tocaram aí, vocês deram só uma passadinha na repaginada, mas pra quem conhece o lugar antes, né? Pra quem é aqui da cidade e conhece o lugar antes, teve bastante mudança, né? Teve bastante diferença, até na questão, os locais que tinham antes, nunca, como vocês citaram, eles não ficaram muito em longo prazo, né? Senão, até o pessoal tá show, vocês de louco, né? Vocês falam, vamos abrir um negócio aí? O que que tem nesse prédio, né? O pessoal falou, ó, acho que enterraram o sapo aí, que é o quarto, vocês são o quinto aí, não sei não, vocês são loucos. E outra, né? Bem na pandemia ali, a gente foi atrás de... A gente fez ali a parte de bar, a parte de... A gente repaginou todo o interior dele, né? Além da obra em si, né? Então, aquelas molduras todas no entorno, com LED, a gente procurou orçamento, a gente fez... Como a gente não conhecia muito pessoal daqui, muito empresário daqui, a gente foi em alguns aqui, acabou a torre, espaço de torres, atrás de marceneiro, até porque a demanda aqui tava bem grande, o pessoal não conseguiu entregar. Então, teve uns que a gente tá até hoje esperando o orçamento, né? Porque eles falaram, vocês são loucos, né? Na pandemia, se não queria abrir alguma coisa... Não vou nem passar a opção de não pagar. Não vou nem nos pagar, né? Inclusive, a gente nem recebeu até hoje. Então, a gente conseguiu parceiros daqui, mão de obra daqui mesmo, que trabalharam pra nós ali, que fizeram... A marmoraria também foi daqui. Então, o pessoal trabalhou muito bem. E esses foram rápidos, né? A gente conseguiu fazer esse encaixe de trabalho, que foi muito rápido ali. Só outra coisa também que hoje, a gente é muito do visual, a gente analisa cores, analisa tudo. A gente conseguiu essa ideia de Black House. Que a gente sabe que Black House, quem não conhece ainda, é um ambiente todo na cor Black, bem estupilado, iluminação baixa, iluminação um pouquinho quente também. Bem sofisticado. A gente conseguiu esse nome Black House 414. É isso aí, talvez o pessoal tenha dúvida aí também, né? Passa lá toda vez, por que Black House? Tão bonito? O que que é Black House? A casa preta, né? A gente sempre gostou muito do preto, né? É uma coisa sofisticada. É, porque remete assim, né? A sofisticação e essa coisa de ser aconchegante, essa luz quente, essa coisa, sabe? É o que a gente gosta, porque eu como mulher, eu não me sinto bem num restaurante que é cheio de luzes. A gente não quer que vejam, né? Então, foi isso. Black House 414. O 414 é em função... É uma ideia do meu irmão, né? É como eu já disse, né? A sincronicidade da vida. Ele interpretou como se o universo estivesse mostrando pra ele, né? Bota lá 414 que vai dar certo. Esse é o teu número que eu tô te mostrando, que é o teu número da sorte. E é mesmo, né? Porque... Que deu certo. Tem sentido, né? Tem sentido. E o pessoal pergunta, tá, mas é o número do prédio aqui com as 14? Não, não tem nada a ver com o prédio. E é. Pessoal, então já tendo um cardápio, tendo uma estrutura bem bacana, quem sabe que é legal, bem bacana, já tendo também vocês ali preparados, querendo muito, e como é que foi contratar o pessoal pra trabalhar com vocês? Quem sabe que hoje na nossa região é difícil contratar pessoas, o pessoal não quer trabalhar, não quer trabalhar final de semana, feriado. Como é que foi pra vocês montar uma equipe? Ah, agora chegou 29 de outubro, vamos trabalhar e vai ser sucesso. Como é que foi pra vocês? E como vocês viram mesmo, só um ponto antes ainda, vocês eram da cidade onde eles já estavam habituados nessa questão mais do turismo, né? Trabalhar final de semana é normal, né? Trabalhar feriado é normal. É uma coisa que já estava habituada. Aqui vocês enfrentaram, além do prédio, né? De ninguém botar fé ali, vamos botar assim, a pandemia, essa questão de mudança de cultura, né? Aqui não é uma cultura que se trabalha no final de semana. Aqui chegou quinta, já estamos olhando pra sexta e já não quero mais saber. É só segunda depois. Então, como é que foi essa parte? É, teve essa resistência, sabe? Que daí até o que aconteceu. A gente, assim, quase que nos obrigamos a trazer pessoal de fora, porque a gente queria dar oportunidade para as pessoas daqui, né? Mas houve essa resistência e a gente foi trazendo de Balneário Camboriú, de Canela. É, a parte de cozinha, a equipe de cozinha era uma equipe que trabalhou com a Elis. Então, a Elis era chefe de cozinha num restaurante balneário. Em função da pandemia mesmo, o pessoal acabou se desligando, os restaurantes desligaram várias pessoas e aceitaram o desafio também de vir para uma cidade nova, né? para se trabalhar até pela amizade, pelo conhecimento que tinha, pela seriedade que era, né? Da Elis. Então, eu falei, vamos lá. Então, a parte de cozinha a gente trouxe toda de Balneário. Então, a cozinha a gente estava tranquilo, que veio o pessoal que já tinha uma vasta experiência lá, né? Com um cardápio muito parecido com o que a gente trabalha, né? Então, eles tinham esse conhecimento. Aí, foi a parte de salão, de atendimento que a gente teve um pouco de dificuldade, né? É, porque... Tipo assim... Acho que dois, três, né? Deixaram o currículo ali que eram daqui. Pouca gente. É, então tinha uns meninos que a gente combinou com eles aí dois dias antes, bah, eu não vou poder e tal e daí agora, galera, o que a gente vai fazer? E a gente já tinha trazido até o Barman, que fez a carta para nós de drinks, né? Ele veio de balneário, ele veio... E a gente tinha tudo combinado para a questão de treinamento, né? Do cardápio de drinks, né? Da carta de drinks. Aí, dois dias antes, o menino falou que não ia mais trabalhar e agora, o que a gente vai fazer? Aí, apareceu o João Pedro, que é o nosso primeiro Barman, chegou lá para conversar conosco e deu o Fábio, e aí, João, encara conosco aí no bar? Ele falou, vou, não tem problema, vamos lá. Então, em dois dias, foi feito um intensivo nos drinks com ele, né? Levou ele para o bar lá, o Alex, que foi o nosso Barman lá de balneário, né? Então, ele deu um intensivo ali, pá, 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 pegou muito rápido. Ah, que bom, a gente acha que pessoas estão na mesma direção que a gente, que compram a ideia. Isso. Sim. Muito rápido. Aí, a gente falou, Alex, vai ter que ficar conosco aí pelo menos uma semana, né? Porque a gente já no dia da inauguração já encheu o restaurante, né? Então, a gente não vai ter como largar o João Pedro sozinho como iniciante, né? Então, aí o Alex ficou conosco uma semana, aí depois de uma semana o João já estava... E na inauguração, que igual vocês falaram, encheu ali, já era o tamanho da equipe que tem hoje ou era um pessoal mais reduzido? Como é que foi? Deu um... Era um pouco reduzido. A cozinha tinha uma equipe de quatro pessoas no período, né? E a gente estava em cinco, né? Cinco no salão. Com o bar junto, contando conosco, né? Então, a gente entrou como funcionário mesmo, né? Vamos trabalhar, vamos encarar aí. Aí eu... É que essa dificuldade aí que a gente teve, né? De mão de obra, então, nos obrigou a aprender mais, sabe? Porque eu nunca tinha trabalhado num restaurante. O que nós sovamos mais era a hotelaria, né? Nós tínhamos uma pousada, né? Um canelo. Mas todo mundo se dedicou, sabe? Pegou junto e deu super certo. Não foi muito fácil, né? A gente fica... A parte que não foi fácil que eu digo é o emocional da gente. A gente fica apilhado. Meu Deus, tá chegando gente, né? Como é que tu vai fazer com o pessoal reduzido, equipe reduzida, mas, gente, os nossos funcionários ali são fera. Tem três que ainda estão conosco até hoje, né? Desde a abertura. Desde a abertura. Três garçons, né? Tem hoje, que é o nosso chefe de fila, que é o João, né? O João tá desde o início conosco aí. Aí tem hoje o outro barman, agora é o João Sheffert, né? O João Pedro foi pra outro mercado, a gente promoveu o menino, né? Que era do salão, foi pra barba, então hoje ele tá se destacando muito. Legal. E é até bom pra gente tirar desse começo aí que vocês falaram que trabalharam bastante no operacional, né? A gente até tira um pouco daquele luxo do empresário, né? Que muita gente já estampa como o pessoal que ficou em casa, nem tava na inauguração. Isso é utopia. Estamos só administrando. Vocês estavam lá com a mão na massa, com coisas que vocês nem tinham experiência, né? Como tu falou. E tiveram que ir lá pra correria, vamos botar a mão na massa. E aquele misto com felicidade que tá dando certo e aquela preocupação pra dar certo, né? Nossa, que bom que tá entrando gente, mas vamos... Aquela ansiedade em acertar e não deixar ninguém insatisfeito, né? Logo que começa. É até porque a gente veio de uma região que a hospitalidade é muito forte, né? Como a gente sempre trabalhou nesse ramo de hospitalidade, de turismo, então a gente queria acertar, né? A gente falou que a gente quer botar um restaurante diferente, um cardápio diferente, mas com um padrão de atendimento diferente também. De excelência, né? De excelência. Então isso que a gente prima muito hoje, né? Pra proporcionar ao cliente uma experiência gastronômica de excelência realmente. Que fique marcado, né? O prato que comeu, o drink que tomou, então tudo isso a gente quer marcar. A gente pensou prato por prato, né? Desde o início pra marcar. E pensando na elaboração do cardápio também, na inclusão, né? A gente pensou a gente não quer um cardápio só com salmão, né? Com congrio, com camarão, né? Com lula, com frutos do mar, com os valores são mais elevados, né? A gente pensou também no povo local ou no turista que não quer gastar tanto, que ele quer vai comer uma batata frita, ele quer comer uma polenta, quer comer um parmigiano palito, que é um petisco que a gente trouxe que até então na região não tinha, né? Que é um dos petiscos que a gente mais vende realmente. Então a gente pensou num todo, né? A gente começou desde o preço bem baixo até o mais... Bem eclético, um cadáver bem eclético realmente pra atender a todos os públicos, né? Isso é até legal vocês falarem hoje porque até hoje ainda tem muita essa visão, né? É só pra alto poder, não tem nada que eu vá comer lá dentro. Então o pessoal até se restringe muito, é legal você estar falando isso pra todo mundo saber que tem, que pode ir lá, que ir lá, igual vocês falaram, uma parte que é muito perceptível porque a gente trabalha também com vários negócios do turismo, essa questão da hospitalidade lá dentro, né? Que vocês focam muito até, vocês comentaram com a gente antes que teve bastante treinamento, pegaram bastante nessa parte pro pessoal atender bem que esse é o principal. A comida é boa, a bebida é boa e o atendimento é impecável. É, a gente tem muito elogio, né? Inclusive no Trip, no Google, muito elogio de atendimento. Nos comparando com restaurantes aí de alto nível, né? Realmente, então o atendimento é pra nós é essencial, né? Atendimento. É, apesar da da idade deles, né? Eles são jovens ainda, mas o trabalho deles, meu Deus, parece que já nasceram pra aquilo ali. Eles vestiram a cabeça, né? Desde o início, engajadíssimo, né? Com o propósito da empresa. Quando a gente vai lá, a gente vê a educação, a atenção deles quando chegam, oferecendo uma coisa. Eles querem entender o que a gente quer, que é o principal de tudo. Isso é deles. Já veio com eles. Sabe? Tu não precisou dar esse treinamento. Já veio com eles. Que foi muito lindo aqui, sabe? É, foi dado esse treinamento inicial de padrão, né? de atendimento, mas eles evoluíram por eles mesmos. Mas o carisma que eu falei... O carisma foi uma coisa que precisou forçar, né? Não, não foi moldado. Ele já só direcionou, né? Só direcionou. Porque eles já eram isso aí. até quando a gente vai falar em mão de obra, essa aí eu acho que acredito que é a principal dificuldade, né? A gente achar gente que queira que se identifique, que quer o objetivo, porque é igual a gente disse de novo. Muitas vezes tem aquela questão do dono, que é o cara até taxado como mal, né? Ah, se o empreendedor que tá lá só pra tirar dinheiro, não sei o quê. E o pessoal vem muito com a visão de que não ganha dinheiro. Ah, eu vou lá só pra trabalhar, trabalhar. Só que ninguém às vezes quer pagar o preço, né? Preço. Ninguém quer tá lá, quer trabalhar igual quem fundou o negócio, trabalha, quem é sócio, trabalha. Então... E o pior que tudo isso ainda, às vezes o dono é taxado como ah, o dono é um cara muito distante. Não posso falar com ele. Não posso me comunicar, não posso ver o que ele dá. Se falar com ele, ele é o cara dono. Deus livre, falar com ele. Eu tô um nível muito abaixo dele. Não, mas isso a gente não... Não, essa cultura a gente não tem. A gente tá junto com o pessoal sempre. É, a gente costuma dizer assim, ó, que nós somos a família Black House. É. Sabe? Não tem essa diferença. Porque a gente passa a maior parte do tempo ali juntos, né? Em serviço, no mesmo contexto, né? No mesmo ambiente de trabalho, então... E eu creio assim que é na família que tu adquiriu, né? Tipo, primeiras noções de valores, respeito, ética, né? E foi isso, sabe? Eles têm tudo isso com eles. Já nasceram com essa ética profissional. E a gente tá super satisfeito, porque a gente vê isso na satisfação dos nossos clientes, né? Essa é a principal métrica, assim. Sim, tipo assim, o que que é interessante a gente tá sempre conversando, perguntando se eles estão bem, se estão felizes, se estão gostando de trabalhar ali. Então, a satisfação deles pra nós é o que vai trazer, como eu disse, a satisfação do cliente. Em contrapartida, nós vamos estar satisfeitíssimos. Achei. Isso é até legal pra gente lembrar pra quem viu o outro episódio. A gente teve uma parte que a gente falou no podcast com o Marcelo da importância da pessoa no negócio, né? E como você falou até agora, da importância de o cliente estar satisfeito e pro cliente estar satisfeito a gente precisa de pessoa ali dentro satisfeita e que a gente fica satisfeito, né? Com essa cadeia de lidar com a pessoa. E é legal até a gente trocar como é que vocês trabalham isso lá dentro, como é que é, igual vocês já falaram um pouco, né? Vocês estão direto lá com o pessoal. Uma coisa que você falou que é muito legal, é na família que a gente pega os valores. Então, por que não tratar como uma família, né? Porque muitas vezes a gente passa mais tempo no serviço do que na própria casa. Com a própria família. Por isso que eu digo, essa é a nossa cultura organizacional, sabe? Tu vai assim estabelecer as diretrizes da tua empresa, né? Mas tu vai dar autonomia e liberdade pra eles desenvolverem as habilidades deles ali dentro. E a gente vai acompanhando, né? Hoje eu vejo, ah, tu não tá bem hoje, vem cá, vamos conversar. E tudo se resolve. Daqui a pouquinho já tá 100%, né? Porque se tu não der atenção pro teu funcionário, né? Teu colaborador. É, às vezes ele tá com um probleminha familiar, ele tá com um problema financeiro em casa. Então, isso vai refletir no atendimento. É que é o que a gente faz dentro de casa com o filho, né? Justamente. Reflete muito. Então, a gente conversa muito, principalmente com a Adriana, que ela cuida mais dos recursos humanos, né? Na parte de RH. Então, ela é muito perceptiva nisso. Ela, deixa eu ver, já a pessoa tá ruim, ela já chama, conversa. Não só como patroa, como amigo, como, né? Então, como parte da família mesmo. É, que vamos conversar. É, é isso. É a nossa cultura essa. Isso aí é interessante, porque perde um pouco aquele robótico, né? Que parece que é só um trabalho, trabalho, trabalho. Só que todo mundo vai ter dia ruim, né? Isso é claro. Se quem tá gerindo a empresa, isso é legal pra quem é empresário, empreendedor, tá assistindo. Quem tá gerindo a empresa não consegue ter essa noção de se conectar com quem trabalhando. É igual a gente falou. Se a gente passa a maioria, a maior parte do tempo do trabalho, imagina se não é bom lá, né? Quem é que vai querer trabalhar? Quem é que vai querer ficar? Quem é que vai querer se desenvolver? Sim, e não é porque eu sou a patroa, a empresária ou a empreendedora que eu não sou acessível, né? Não tem isso. É, a gente serve refeição num restaurante para os funcionários, né? Então a gente faz essa refeição junto com eles. É. A gente senta junto, conversa, então, uma coisa descontraída, né? Não tem diferença, somos todos seres humanos, né? Sim, né? Como que eu ouviu falou, é tudo sobre pessoa, então por que não vai tratar a pessoa que tá te ajudando a chegar no teu propósito, a realizar teu sonho bem? Sim, essa pessoa tá ali na mão contigo te ajudando a chegar no teu momento. São todas as pessoas que vestiram a camisa, que aceitaram a cultura da empresa, né? Então, os que estão conosco é porque eles... Desde o início. Desde o início acreditaram, engajados, né? Com isso, eles sentem prazer em trabalhar, em atender o turista, em atender o público em geral. Então isso que é importante, né? Se ele tá bem, se ele tá satisfeito, eles fazem esse trabalho ao natural. Essa cordialidade deles é o natural porque eles estão bem, né? E é legal a gente ressaltar essa parte pra quem tá empreendendo, porque às vezes a gente aponta erro pra tudo lá. Mas é no meu financeiro, mas é no meu financeiro. Às vezes é o teu jeito que tu tá tratando quem trabalha contigo. Porque o legal de quando a gente estabelece, isso aí pode até dar um trabalhinho. A gente tá sempre em cima, sempre em cima, querendo entender, buscando entender. Só que quando a gente estabelece alguma coisa assim, quando a gente fala de cultura, é legal que a cultura tanto ela permite o pessoal trabalhar melhor como ela expulsa também quem não faz parte daquilo. Justamente. Quem entra lá e não tá daquele mesmo jeito, o resto do pessoal não precisa você chegar lá e apontar o dedo, né? Aquela pessoa já vê que... Ela se demite sozinha. Eu ia dizer, a pessoa se demite sozinha. Perfeito. Nossa, esse lugar aqui todo mundo trabalhando até final de semana aqui, do mesmo jeito, animado, no mesmo ritmo, o que que é isso? Não é pra mim, eu quero meu final de semana. E isso é legal, isso é criar uma cultura, isso é um baita ponto do gestor, né? Da gente, da equipe toda. Porque o gestor nada mais é do que ser um reflexo ali da equipe, porque é mito esse negócio que o pessoal fala de... Não, o empresário é o cara que não bota a mão em nada, que só manda, só manda, só manda. Isso aí não tem sustento, né? Não procede, assim, dessa forma, não. É o que todo mundo gostaria, né? É. Mas realmente não tem. Não, que consegue te afastar. Hoje, por exemplo, a gente tá com uma equipe muito boa, a gente consegue se afastar. Eles trabalharem têm essa capacidade. Então, é... É isso que tem que trabalhar, né? E porque vocês conseguiram também uma coisa que, do mesmo jeito que é importante a gente terceirizar, igual a gente falou no episódio com o Marcelo também, é difícil terceirizar, né? Porque a gente terceiriza daquele jeito, né? Ah, é doloroso. Ele tá fazendo, vou lá e faço um pouquinho até a gente conseguir se desprender um pouco, mas quando a gente desprende, igual tu falou antes, deixa a pessoa se desenvolver também por conta, ela entender o caminho que tem que ir. Agora tu não precisa ficar lá, ela se desenvolve. E quando é isso que deixa a gente se afastar. Então, pra quem tá querendo se desprender mais dos processos, terceirizar, vocês concordam, então, que o negócio é dar direção pro pessoal, mas deixar de se desenvolver também? Sim, com certeza. Com certeza. E as pessoas certas, elas entendem a tua cultura e ao natural, elas realmente vão se direcionando sozinhas, né? Perfeito. Então o pessoal tem muita autonomia lá, principalmente o pessoal do front ali, né? Eles têm situações que eles têm que resolver com o cliente na hora, eles não podem, ah, só um minutinho já vem. É, não, a gente tem regras, né? A gente tá sempre fazendo caminhão, conversando, mas assim, com isso, a gente não teve problema com a nossa equipe. Eu digo que desde o início eles são profissionais e agora ainda eu ouso dizer que eles já estão em alta performance. E agora a gente já pode, sabe, tem algum outro compromisso, a gente já pode se afastrar, a gente vai tranquilo. Esse aí é o auge, né? Esse aí é a parte boa do negócio, né? Que o pessoal rodando tá feliz, vê que pode ganhar mais, gosta do ambiente que trabalha, é remunerado da maneira que gosta também, porque isso aí é uma coisa que a gente até conversou nos bastidores, né? Que é uma felicidade às vezes pro empresário poder ter gente que cresceu e virou até sócio, até ter sociedade, porque o pessoal acha que o empresário quer distância disso, não quer nem falar sobre isso. Só que pouco bom a gente poder dividir esse peso, né? A gente poder dividir essa rasta que... Nossa! Porque o trabalho mais difícil é aquela questão de... Vamos falar um pouco da dificuldade, né? Até que está no nosso roteiro, falar um pouco da dificuldade. Qual foi a dificuldade? Vocês falaram que não tiveram muito nessa parte de equipe, né? Mas e qual foi as partes assim que quando vocês abriram, começou a rodar, viram que teve bastante gente na inauguração, a coisa tá andando, a gente já tem uma equipe aqui, o que que começou a... que vocês já... E também vocês chegaram numa pandemia que talvez na cabeça bah, será que agora vai pra frente? E foi totalmente ao contrário. Deu muito bom. Fronteira fechada, todo mundo conhecendo a Praia Grande, vindo pro interior conhecer as belezas do Brasil também. Como é foi pra vocês essa virada? É, foi... A gente tinha uma equipe X, né? Então, com a pandemia, realmente, o mercado interno do turismo, o pessoal fugindo dos grandes centros, né? Vieram muito pra Praia Grande. Então, foi onde colocou realmente a Praia Grande na prateleira do turismo. Então, deu esse boom e a gente se sentiu na obrigação de aumentar nosso efetivo. Então, aí foi um... Realmente, pra gente conseguir aumentar o efetivo, a gente teve dificuldade, realmente. Até pela cultura do pessoal... Não, eu trabalho até sexto. Até a gente anunciava, o pessoal vinha, mandava o currículo, mas a primeira coisa que perguntava, qual o horário? Qual o salário? O salário, às vezes, nem importa o tempo. É, o horário. Eu examei tanto o salário, mas era o horário. O horário. A gente mandava o horário... Nem me respondiu mais. Independente do salário, até, né? Porque era um salário bom. Justamente. Até porque a gente trouxe a cultura da taxa de serviço dos 10%, né? Até então, não se tinha aqui, né? Acho que talvez o Grota Bia, acho que se implementou na época, já tinha. Então, até os 10%, a gente repassa para o funcionário. Ele faz parte do salário, né? Incide em décimo, em férias, em hora extra. Então, o salário realmente eleva, né? Em função disso. Então, o pessoal, mas mesmo com esse A+, não, fim de semana. Eu não abro o ano do fim de semana. Como pode, né? É, não abro o ano do fim de semana. E também está tudo certo, né? Não, cada um tem. E daí a gente conseguiu, não, conseguiu buscar fora. A gente trazia de balneário, trazia de canela. A gente encontrava outro fator dificultador que era a casa. A residência. Moradia. A moradia para esse funcionário. Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa trazer, a gente precisa dessa mão de obra, mas não tem casa. Não tem. Até porque, praticamente todas as casas que o pessoal tinha foi posto alugar por temporada. Era booking, era Airbnb, era, foi, claro, o boom do turismo estava aí, o pessoal aproveitou, né? O pessoal não queria mais alugar casa fixa, assim. Não, porque no fim de semana tu tirava o mês, né? Vou ganhar 700 no mês, posso ganhar 15 mil alugando. Justo. Então, a gente encontrou, até para nós, né? Foi bem difícil conseguir uma casa para a gente morar, tanto que a gente ficou no início morando com o Fábio e a Elis, né? Na casa deles, até a gente conseguir, a gente conseguiu uma casa que estava sendo construída. Sendo construída. A gente falou, não, beleza, essa é nossa, reserva para nós. não, não bota para turismo, não bota na planta. Segura. Bota ali. E é tão rápido, assim, era tão rápido, porque eles assim, depois que tu falou comigo, já mais dois, três já vieram aqui me procurar. Uma escassez, né? É. Então, inclusive, a gente trouxe gente de fora que moraram conosco, né? Num período da nossa casa que não tinha. Olha que legal, pessoal, saber disso. Não tinha. Os bastidores, né? É, então, vários funcionários moraram conosco. A gente teve um período, tinha dois funcionários, a gente tinha conseguido uma casa depois, com três quartos, né? Então, a gente estava com nós e mais dois funcionários morando nos quartos, até a gente conseguir encaixar, né? Então, a gente trouxe um pessoal mais, gente de balneagem, aí tinha uns meninos que vieram, moravam quatro numa casa só, se juntaram até conseguir, né? Então, depois surgia uma nova casa, a gente já estava sempre à procura, Sempre em busca de uma nova casa. Então, teve até umas duas casas que a gente conseguiu lá, atrás e a gente foi segurando. Saíram funcionários, não, deixa a casa, a gente vai continuar com ela. Aí encaixava o outro. Sim, é, o Ruth já reservava e pagava, né? O aluguel. A gente encaixava o outro. Segura aí. É, segurava para os funcionários que estavam migrando para cá também, assim como a gente, né? Legal. Então, hoje, até agora, 2023 para cá, surgiu muita casa. Então, acho que está mais tranquilo, acho que essa demanda já está se equilibrando, né? Até porque o pessoal percebeu que tinha essa necessidade, acaba construindo mais. Então, até hoje, o pessoal nos liga oferecendo, ó, tem uma casa lá, se precisar, se tiver um funcionário aí. Não, já está se ligando. Mas foi bem divertido, sabe? Foi, foi legal. Porque assim, todo mundo otimista, sabe? O processo é legal, né? O processo é legal. Não é dizer que não dá trabalho, mas se tu sabe pegar na parte que está dando trabalho e se divertir ainda, é... Tu vai dizer que não é tão trabalho assim, é prazer. Não é tão trabalhoso, é mais prazeroso. Até o pessoal, às vezes, acha que é clichê, né? Ah, tu trabalha com o que tu gosta, mas se tu torna aquele trabalho uma coisa que tu gosta, não é que tu foi trabalhar com uma coisa que tu ama, mas se tu transformou aquele negócio de trabalho em uma coisa... Justo. Num ambiente favorável, né? É isso. A gente tem funcionário até hoje, que às vezes, às 16 horas, o pessoal vai pra começar a organizar o salão e tal, pra abrir às 17. Às vezes, é 14, 30, 15 horas, já tem um lá dentro. É bacana isso. É, a gente percebe, a gente está com um métrico, um chefe de fila, que são bem ativos, né? Então, eles percebem. Mesmo antes, eles vão lá, se organizam, o pessoal chega às 16 horas, já está meio caminho andado. Então, a gente percebe que o pessoal gosta. Está inserido, né? Está fazendo. Sim. Então, isso é muito bom. Isso reflete... É gratificante pra gente. É gratificante, reflete em todo o trabalho deles. Tudo orna, né? Nossa! Tudo orna. Tudo orna. Então... Tu fica, tu te sente tranquilo e com mais vontade de continuar, né? Isso também. Porque dificuldades, como a gente sabe, aparecem, mas, tu tendo uma equipe assim, contigo, tão... junto, contigo, proativa, que tem visão, que te acolhe também, porque, né? Esses funcionários, eles nos acolheram também, né? Porque, imagina, eu vou te cortar, mas o pessoal vim de lá, se deslocar, eles também não tinham tanta certeza. Igual vocês estavam começando há pouco tempo, como é que eles iam ter essa certeza, essa confiança em vocês? Para dizer, não, vamos se jogar, vamos largar, vamos mudar nossa... Eu quero viver esse sonho agora. É, e sair de Balneário, que é uma cidade grande, próspera, Canela Gramado, também, né? E confiar em Praia Grande, estava engatinhando. é um negócio que está... É bem legal, é um... É mostrar que teve confiança mesmo, e a importância disso nesse processo, né? De todo mundo se ajudar. Falando de processo, igual o Adriano comentou ali, aquela hora, e é muito legal até a gente mesmo, a gente é novo, claro, a gente passou bastante coisa, bastante dificuldade, mas às vezes até em equipe, acontece uma coisa errada, e pensa, ah, que bom, alguma coisinha vai tirar daqui. Alguma coisa, vamos aprender, vamos errar depois de novo. Todo erro é um aprendizado. Perfeito, os empresários, às vezes, que estão do outro lado, eles estão querendo evitar erro, só que, claro, a gente sempre quer evitar erro, não vamos dizer que ninguém erra de propósito, mas se expor a alguns erros, faz bem, senão vocês também não teriam chegado nas melhorias. Por que aconteceu melhoria na Black House? Porque vocês perceberam alguma coisa, isso dá para melhorar, o que deixou o ambiente melhor, aqui também, todo mundo. E é o erro, ele vai tracionar o nosso sucesso, que é na base de erro que a gente acerta. Claro. Depois errei, agora acertei, que legal, quero errar de novo agora. E é até bom para o pessoal que está muitas vezes tropeçando, que vê que tu tem duas escolhas, tu pode desistir no tropeço, e já fala, não, não é para mim, não é para mim. Ou tu tirar uma coisa boa da cloninha. Não, você tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que, se tu montou esse projeto, tu acreditou nisso, que tem que, dificuldade vai ter, isso é óbvio, não é o mar de rosas, né? Então, não adianta. É, e a gente, então, com esse boom, com essa demanda alta, de cozinha, a gente estava com uma estrutura de cozinha, também, que não está mais comportando, né? a demanda. Então, não adiantava a gente aumentar o efetivo da cozinha, se a gente não tinha a estrutura bem montada, né? Então, aí a gente começou a perceber que a gente precisaria reformular a cozinha, né? Então, foi em 2022, né? Metade de 2022, o Fabio e eles optaram em sair da sociedade, né? Seguir novos caminhos. Então, a gente se viu no desafio de encarar o restaurante, nós dois, né? Então, aumentou, né? Dobrou o trabalho. mas vamos lá, vamos tocar, a gente já está funcionando, então, a gente começou a pensar, a primeira coisa, a gente vai reformar a parte de bastidor, né? Até para poder proporcionar um melhor trabalho para o pessoal na cozinha. A gente estava com um espaço limitado já de estoque, a cozinha apertada, né? Então, a gente já partiu para uma obra. Agora, a gente vai ter que ampliar. Até porque a ideia depois era fechar o deck. Então, para poder dar continuidade com o nosso projeto, a gente precisaria organizar os bastidores. Primeiro a casa, né? Primeiro a gente organiza, né? Primeiro a gente teria que organizar primeiro o bastidor, deixar fazendo. Aí depois, então, nem se percebia, mas a gente estava trabalhando já, nos bastidores. A gente ampliou, fez uma área de... Fez mais uma área... É, uma área... Estruturada. Estruturada. A gente fez uma área de estoque maior, fez mais um banheiro para funcionário, né? Com chuveiro, inclusive, né? Se o pessoal precisar tomar banho. E antes, como tu comentou, era um banheiro comum, né? É banheiro comum. Então, a gente fez já uns banheiros sociais para o cliente, junto com a cozinha, mas os equipamentos da cozinha precisariam ser melhorados. Com a demanda. Então, a gente vai organizar, mas vamos ampliar. A gente vai aumentar o espaço físico, porque já não comportava mais. Então, a gente fez aquela ampliação, fez uma área para refeitório, né? Que até então, a gente usava a parte do bar para fazer a refeição. O pessoal ia intercalando, né? O horário de jantar. Então, a gente optou em fazer não. A gente vai deixar o pessoal descansando no intervalo, uma área mais reservada. Então, a gente fez. Fez esse banheiro, inclusive, se o pessoal quisesse tomar um banho no intervalo, às vezes estava organizando salão, suava o calor e tal, acabava tomando banho lá, ficava bem tranquilo. E deixou salientar que foi foi um pedido de um funcionário, né? Ah, que tal vocês fazerem um banheiro com um chuveiro, né? Colocar um box, porque é quente, a gente não precisa estar se deslocando, já fica aqui. Bora, foi feito. E até cliente já usou o chuveiro. O pessoal... Por dentro das trilhas, né? Às vezes eles chegam em barracos. Entendeu? E atendeu? Imagina que felicidade, né? Chegar, tem o banheiro. Tem? Ué, tem? Tem o chuveiro? Tem como eu tomar um banho e tal ali? Que eu tomei isso. Tem, pessoal. A gente tem toalha aqui, tá enxergando o sabonete. Sério que vocês tem? Tem. Nossa, que legal. Sai do banho pra já estar sendo preparada ali? É isso, fez o pedido. Foi em dois meses. Em casa mesmo, literalmente em casa mesmo. Fez um pedido no prato dele, foi, tomou um banho, voltou, sentou, tava com a comida chegando. Claro, que massa. É legal, né? São histórias divertidas, né? É, que legal. Tu não faz um banheiro imaginando que um cliente vai usar ali pra tomar banho. Vai ver um turista feliz, tá tomando banho. Tá tomando banho. Isso é de novo pra gente tirar até o aprendizado. Foi o que um colaborador falou, ele que deu, vocês tiveram humildade também de não... Escutar ele. De não dizer, tá, tá, vamos pensar. Isso é o mais legal. O pessoal que tá na operação ali, que tá no dia a dia, é os principais pra falar o que tem pra melhorar. Eles estão no dia a dia. Uma coisa do gestor, até pra quem tá assistindo tirar, é facilitar esse trabalho. É facilitar o trabalho. Todo momento vê como é que pode facilitar o trabalho e melhorar a experiência do cliente. E vocês mataram os dois com tacada só, né? Foi, foi. É, então hoje no bastidor tem dois banheiros pra funcionar. Então tem um em cada extremo do restaurante, uma parte de frente, mas com acesso na parte dos... Atrás do restaurante, né? Tem um corredor, o pessoal acessa lá, e outro nos fundos. Se estiver lá no refeitor, que tá naquela parte lá, acabam usando ali, né? Então são dois, tem o banheiro social. Aí depois disso, a gente começou a reformar a cozinha. A gente percebeu, a gente teve que aumentar, né? Fritadeira. A gente começou com fogão de quatro bocas, né? Hoje a gente tava com doze bocas, né? Nossa. Então a gente teve que ampliar duas fritadeiras, forno, gratinador. Então a gente foi, já, agora a gente vai ir pra cozinha. Então a gente fez todo um projeto. Foi um processo, né? Ainda mais o rumo alimentício, que sim. Tem que ser tudo dentro de leira, dentro de norma, tudo bem higienizado. São bancadas de refrigeradas pra facilitar o acesso do pessoal. A coifa a gente ampliou, ficou grande, pra ficar tudo embaixo do... Até levar o calor pra fora, né? Com motores projetados ali, com exaustores projetados, justamente pra tirar esse calor da cozinha, né? A gente pensou em colocar ar-condicionado na cozinha, mas sem condições, né? Não. Até pela legislação, a gente não permite, mas não. O pessoal trabalhando calor, gordura, às vezes, né? Então, a gente botou uns exaustores maiores pra poder aliviar esse processo. Colocamos bastante equipamento novo. Então, a gente tá com uma cozinha bem industrial, bem legal, o que facilita muito o trabalho do pessoal. Ouvindo sugestões deles também, aqueles que estão ali, né? Ah, não, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Tão como de batalha, né? É, então, a gente via, não, isso é viável, não é viável, chamou o pessoal, projetou, então, a gente tá numa constante ainda, né? Então, surge... A gente percebeu, ah, no inverno aqui, a gente serviu o prato, o prato gelado, largava um risoto, uma proteína, chegava na mesa, o prato frio, a comida esfriava. Então, a gente colocou, comprou um aquecedor de pratos, então, o prato tá sempre lá em 50 graus, então, no momento que tira ali, larga a comida ali, já chega na mesa quente, demora pra esfriar. Legal que o pessoal, muitas vezes, a gente não repara isso de fora, mas tudo pra ficar essa experiência que o pessoal pegou, fez, botou na mesa. É, só ver toda essa... Daí não é à toa a satisfação do pessoal, Justamente. Às vezes o pessoal pensa até, talvez que a empresa aqui, nossa, mas do nada, como é que foi do nada? Não, nunca tem esse do nada, né? Eu vi um preparo de um cordeiro, no vídeo do chefe de vocês hoje. Bah! É. É, então, daí, quando a gente preparou tudo, justamente pra mudar o cardápio também. Então, a gente fez isso em 2022, a gente fez essa parte de bastidor, reformulou a cozinha, e em 2023, a gente entrou com o projeto do DEC. A gente vai, que é desde 2021, logo, na metade de 2021, né? A gente percebeu que o DEC era pouco usado. Então, tinha uma demanda de clientes, mas a gente tinha fila de espera, no final de semana, no feriado, mas e o DEC sem uso. Porque, às vezes chovia, às vezes era calor, às vezes tinha vento, então, aquele DEC sem uso. Então, a gente falou, a gente vai ter que fechar esse DEC, tem que fechar esse DEC. A gente começou a fazer o projeto, mas, primeiro, arrumando, claro, a parte de bastidor pra funcionar, e, agora, a gente vai pra parte de... E agora é só redecorar. É. Então, a gente fez isso, em 2023, né? A gente fez esse projeto todo ali, de mudança, mas, agora, a gente está com novos projetos também, né? Sim, precisa, né? Tem que acompanhar o mercado. Tem muita coisa dentro ali, que já era, que a gente não mexeu. o bar, está com aquelas poltronas, ainda, em vermelho, que era um sushi, né? Que remetia o sushi. Então, esse é o próximo projeto nosso, é adequar aquele bar, redecorar ele, pra ele ficar mais aconchegante. E é legal que vocês estão no ramo, né? No segmento de gastronomia, no caso, mas, aqui na nossa cidade, vocês estão ligados diretamente no turismo, né? Vocês são uma das engrenagens do turismo, hoje, grande parte do turismo de Praia Grande, passa por vocês, né? Através de parceria, através das próprias procuras deles, por um cardápio, já. É tão na experiência do cliente, né? Já tão totalmente na experiência turista, assim, é uma coisa que, conhecer o Praia Grande, conhecer onde é que vai, depois vem a comida, a gastronomia. Então, vocês já estão muito ligados no turismo, e vocês estão falando de melhorias que vocês fizeram em 2023, e que a gente acompanha também bastante o turismo aqui da cidade, né? E 2023, tava começando aquela questão de, tá, 2020, tem um boom pra todo mundo, 2021 foi ainda um ano atípico, né? Foi bastante coisa, 2022 começou a dar uma normalizada, 2023 já foi um ano que não foi a mesma coisa, né? Agora as coisas voltam ao normal. Não quer dizer, até que acabou o turismo, baixou muito o turismo. Longe disso. É coisa que a gente até ouve, às vezes, né? Nossa, agora acabou, morreu aquele turismo. Não, é só a gente entender que a pandemia foi um ano atípico, né? Foi um momento atípico, mas como é que foi esse 2023 pra vocês? Vocês continuaram trazendo coisas, né? Mudança, continuaram remanejando, vocês perceberam também um pouco essa baixa, mas não... sim, essa baixa teve ao natural, né? Isso é normal, mas a pandemia foi muito bom justamente pra divulgar a cidade, né? Perfeito. Divulgar a cidade, óbvio que a pandemia acabando, as fronteiras abrindo, o pessoal começou, o dólar baixou, o pessoal começou, tava com aquela fome de viagem pra fora do Brasil, né? O pessoal foi, realmente, o turismo interno reduz um pouco, mas não só Praia Grande, isso foi a nível nacional. A gente acompanha Canelo e Gramado ali, os dois anos, 22 e 23, foi numa... numa... queda, né? Justamente, até a economia, o pessoal viajar fora, realmente, mas a gente sempre acreditou no turismo de Praia Grande, vai continuar acreditando, isso com certeza tá numa ascendente ainda, muitas opções surgindo, né? De lazer, de hospedagem, então, o pessoal se reinventa, né? E a gente não vai parar, a gente precisa estar sempre melhorando, né? Se tu estagnar, aí tu vai aceitar... Alguém vai melhorar. É, tu vai aceitar aquilo, né? Não, a gente tem que estar sempre melhorando. A gente está sempre em busca de novidades, né? A gente cria bastante opção, justamente pra integrar o pessoal, não só o turista, o pessoal da cidade, né? A gente quer que o pessoal frequente o restaurante, a gente criou agora, que a gente trouxe o métri nosso de canela, né? Que é o Pablo, que ele trabalha conosco, ele está de métri, e ele é além de compositor musical, ele é DJ. Então, a gente conversando, a Adriana falou, vamos colocar o Pablo tocar no restaurante, até porque a cidade não tem tanto... Entretenimento. Entretenimento. A gente vai fazer um dia pra trazer esse pessoal pra dentro do restaurante. A gente fez uma parceria com o Grota ali, um shopping promocional, justamente pra trazer o pessoal, e lançamos o DJ. Foi bem aceito. Bem aceito. Toda quarta, a gente tem a quarta lounge. A gente começou, abrindo o restaurante, por 19 horas, colocava o DJ. Então, a gente foi adequando. Não, tem gente, tem o turista, que ele quer vir, quer jantar tranquilo, e ele não gosta de um barulho um pouco excessivo. A gente tá, vamos adequando. A gente mudou pras 21 horas, 21 horas, às vezes até 21 e 30, depende da ocupação do restaurante. Aí, a gente já viu isso, pessoal, pessoal, vai ter DJ aqui no deck a partir das 21, um volume um pouco não exagerado, né? Mas é uma música diferente. O pessoal que não curte, a gente tem mais dois ambientes, o salão e o bar. O pessoal se direciona. Então, foi muito bem aceito, tanto pelo turista, pelo pessoal da cidade também, né? Tem algo diferente pra fazer, né? Pra é grande, até pra gente aqui que mora aqui, choveu, tem só praça, a gente vai lá, senta, estamos chamando, estamos com violão. E essa é uma reclamação que também, do tempo que a gente tá bem inserido ali no turismo, é uma reclamação que vem de anos e anos. Choveu, morreu a cidade, né? Isso não acabou agora, né? Mas, esse pensamento de trazer essas atividades pra quem... Porque, a fechar o deck também já teve um pouco disso, né? De, ah, choveu, não pode ficar ali. Então, são coisas que é legal a gente trazer, porque uma coisa que não tem quando a gente vai empreender, quando a gente vai fazer alguma coisa assim, é não ter uma faculdade de empreender, não ter uma especialização de empreender. Claro, tu pode estudar alguma coisa de gestão, mas o resto é essa capacidade de tu estar sempre aprendendo e se desenvolvendo. No dia a dia, te ensina. No dia a dia, não, a partir de experiência, a partir de visualização. É, é o dia a dia, não adianta. Muito legal. Então, mas, mas realmente, a gente quer trazer novidade, a gente está empreendendo, a gente vai continuar trazendo para agregar para a cidade, né? E para o turismo, né? Porque o que acontece? A gastronomia, ela faz parte do turismo, né? Se tu vai numa cidade que não tem gastronomia de qualidade, diversificada, como a gente tem hoje em Praia Grande, realmente, anos atrás, não tinha essa diversidade que tem hoje de restaurantes e de cardápios diferentes. É só pizzaria. É isso, e alguma coisa de alacarte, mas hoje, se o pessoal ficar uma semana em Praia Grande, ele não vai comer todo dia a mesma coisa. Ele vai comer em várias opções que a cidade criou, vai ter opção, vai realmente. A gente teve clientes, inclusive, que às vezes, na chuva, que nem o Diante comentou, choveu, não teve o que fazer, o pessoal vinha às 5 horas da tarde, abriu o restaurante e saía às 10, 11 horas da noite. Ficava lá. E feliz. E feliz, justo. O pessoal vinha, até inclusive, uma vez, um grupo de balneário, o pessoal chegou lá e ficou, cara, passou da meia-noite de a gente ir com eles lá. Está tranquilo. Boa conversa, boa comida, boa música. A gente interagia com eles. Eles falaram, não, o que a gente vai fazer? A gente não quer voltar para o chalé. Era uma turma grande. Está chovendo. Fiquem aí. Vamos curtir. Vamos curtir. Então, não só uma vez, várias vezes, o pessoal vem e fica. Fica. Isso é legal, isso é prazeroso para nós. A gente percebe que a gente está agradando, que a gente acerta. Que está acertando. Chegou lá. está no caminho certo. Sempre chegando lá. Está sempre buscando. Sempre buscando. Eu acho que a gente nunca vai achar esse chegou lá. A gente vai estar sempre buscando um pouquinho mais, sempre buscando um pouquinho mais. Porque, de novo, a gente até cita bastante aqui no meio do marketing, no meio da publicidade, que se a tua empresa está parar, parar de investir em melhoria, parar de investir em buscar crescer, a gente não tem mais a opção hoje de buscar não crescer. Porque se a gente não cresce, a gente já está diminuindo. não é que a gente estagna, a gente diminui. Porque o resto da concorrência vai continuar. Concorrência não, é da parceria. Porque outra coisa legal da gente trazer é o pensamento de coletividade. Que aqui na cidade é uma coisa que devia aflorar muito mais, que é do pensar assim, olha como o pessoal vem e vai ter refeição na Black House, em outros lugares, para comer, para ficar a melhor experiência com o maior tempo. O pessoal não está conseguindo. Uma dificuldade que tinha antes era de manter o pessoal na cidade tendo que fazer. tu vinha, se hospedava, voava, ia embora. Ia embora. Se tu ficasse mais tempo era até ruim para a cidade porque tu ia ter uma experiência ruim. É porque o pessoal se reclamando, eu fiquei lá 3, 4 dias e não tinha nem o que comer. Exatamente. Então esse pensamento de coletividade, como é que foi para vocês até em 2003? Porque quando vocês chegaram foi um momento atípico. Mas e agora também? Como é que está sendo essa parceria com o pessoal? O que vocês acham que deveria, na posição que vocês estão hoje na cidade, que vocês tentam fomentar, que deveria melhorar? E como é que foi também lá no comecinho, a hora que vocês sentaram os quatro sócios e pensaram, bah, o que eu ia fazer para divulgar agora? Como é que fazer para pegar a parceria na cidade? Como é que foi para vocês? É, a gente de início a gente pensou em atender até pela equipe reduzida e pela dificuldade de mão de obra, a gente pensou, a gente vai atender o salão, a gente vai atender o cliente bem aqui. Mas o pessoal começou a solicitar muito delivery. Muito delivery. A gente falou, bah, a gente não tem efetivo para fazer essas entregas, a gente vai tentar uma parceria com motoboy, mas como estava bem aflorado o delivery na época, os que tinham na cidade não conseguiam nos atender. Ou marcavam de ir, não iam, aí como é que a gente vai fazer? Vai deixar o cliente sem atendimento? Então a gente chegou no, acho que foi dois meses depois que a gente abriu, o pessoal começou a solicitar, solicitar, solicitar a delivery, a gente falou, a gente vai começar a atender. Daí eu, o Fábio mesmo, eu pegava o carro nosso, a gente não tinha carro específico para isso ainda, a gente fazia em préca. Não tinha o carro da empresa? Não tinha o carro da empresa, a gente pegava o nosso carro e antigamente era pior, era tudo terra, a estrada, e demorava muito. Então demorava muito, demorava muito. Então chegou em janeiro de 2021, já a gente falou, não, a gente precisa, como a gente não conseguiu parceria com ninguém da cidade, até pela demanda, a gente falou, vamos, tem que comprar um carro. A gente foi, pegou o carro, e aí como é que a gente vai fazer para divulgar para as pousadas, né? A gente fez um cardápio e colocou em cada pousada, em cada quarto de pousada. A gente fez um cardápio físico, a gente investiu bem alto nos cardápios, que era o mesmo... E era bonito. É, o mesmo que a gente tinha no restaurante, a gente colocou nas pousadas. Então a gente fez de início sem cardápios. Até porque tinha menos pousadas que hoje, né? A gente foi distribuindo, distribuindo, hoje talvez se fosse o RH em todas não dava conta, né? É, hoje a gente já, a gente produziu 200 cardápios agora nessa última atualização. Mas eu acho que a gente tem quase todas, né? Hoje a gente tem pousada que a gente nem sabe que existe, né? É, é que tem muito que surgiu. Mas a gente foi, então o que a gente fez? A gente ficou um ano sem fazer a alteração de valores, né? A gente foi de novembro, de outubro, aí que a gente abriu. A gente só foi no próximo ano de 2021, em setembro, outubro, que a gente foi alterar o preço. A gente manteve quase um ano sem alterar o cardápio e a gente manteve aquele cardápio com valores, aquelas pousadas, né? Então na segunda etapa a gente fez o cardápio novamente sem valores. Aí com QR Code na capa. Aí também foi 150, ou 130 cardápios naquele período. Aí o pessoal foi pedindo, pedindo, e daí no passado como a gente reformulou o cardápio, Que a gente tinha até então pratos todos para duas pessoas, né? Eram todas para duas pessoas, a gente reformulou o cardápio, até com o nosso chefe de cozinha ali, que era o Luciano, né? A gente chamou ele, fez uma parceria com ele, vamos mudar o cardápio. Vamos alterar. Então a gente alterou a maioria dos pratos para individual, até pela questão de, como estava tudo muito instagramado, rede social, a gente tinha que esses pratos grandes, não... não ficava legal. Não, ninguém queria tirar foto. Não ficava bonito na foto. E já era uma realidade, então, que vocês viram, que o pessoal estava tirando foto. O pessoal queria, O pessoal queria tirar foto, e a gente percebeu, ah, mas esses pratos, realmente, para duas pessoas, não está ficando bonito. Então a gente mudou. A gente fez isso e já aproveitando o gancho, a gente mudou o cardápio também. A gente, o cardápio físico das pousadas, a gente criou só um QR Code. Só o QR Code e qualquer alteração que tiver, nossa, já está alterado. Então aquele cardápio pode ficar 10 anos, acessou o QR Code e o mesmo cardápio. Então a gente, toda alteração que tiver, vai alterar automática, né? Então a gente fez também em 2013, essa mudança de cardápio, para poder até para o cliente ficar mais à vontade e escolher o prato, né? Porque às vezes uma pessoa não queria o prato para duas pessoas, um queria uma carne, outro queria um peixe, um fruto do mar e não ficava aquela indecisão. Então a gente, a questão do marketing, a divulgação. Então de lá para cá, desde a mudança, surte muito efeito a questão da divulgação, que é uma divulgação de graça, né? O pessoal faz algo mais. E aí dá para ver que vocês são até à frente, até um guardanapo, tem algum prato, é um prato bonito, não vem nenhum quebradinho, não vem nada, é um prato pensado, bem trabalhado, bem apresentado, né? Sim, isso é muito importante. A questão da louça, a gente escolheu, nessa mudança, a gente escolheu bastante, procurou bastante. Se tiver um trinca, a gente tira. Isso não vai para o cliente. Isso aí tem muito a ver, uma coisa que a gente gosta de falar aqui, até para quem é nosso cliente, para quem vem a ser, que marketing o pessoal às vezes procura muito a gente pela questão digital, né? Que está muito alto, marketing digital, marketing digital, e conversando com vocês até antes, foi legal como vocês têm a noção e que vocês aplicam muita coisa de marketing, porque marketing é tu saber transmitir a tua marca, tu saber atrair o pessoal certo para a tua marca, e desde esse quebradinho do prato, isso aí tem a ver com a identidade visual de vocês. Se tem, já está fora. Já está fora. Ninguém vai tirar uma foto de um prato quebrado, lascado, né? Isso já não tem a ver com o contexto aqui da Black House. Então, cada, aquela luzinha que é mais do jeito que vocês programaram já, não mudou, coisas que vêm da nossa marca assim, eles não mudam de uma hora para a outra. É uma questão de saber aproveitar, assim, se adaptar do que está acontecendo, mas sem perder a nossa essência, né? Porque, ah, apareceu um QR Code, uma coisa que dá uma oportunidade para o negócio. A gente se adapta, mas por que não perde a nossa essência e a essência do nosso negócio? A nossa essência tem que ser cada vez mais fomentada, né? cada vez mais e aproveitar do que está vindo para potencializar isso, se fizer sentido, né? É, a gente aproveitou, a gente explora ao máximo a questão do marketing, realmente. A questão da fachada. A gente mudou a logo, modernizou a logo, justamente para ficar uma coisa mais moderna, mais atrativa, mas até porque aquela logo antiga ela não comportaria nessa fachada que a gente projetou. A gente fez alguns testes de imagem, não ficava legal. A gente falou, não, a gente vai ter que modernizar. A gente está partindo com uma modernização modernização do estudo, então a gente vai ter que mudar a logo também. A gente contratou um designer, fez a logo. Aí, de lá, então, partindo da logo, a gente começou a fazer o restante. A gente já desivou o carro novamente, fez um projeto diferente. A gente fez o guardanapo com a logo. Até tinha, a gente tinha na logo, a gente já tinha o guardanapo. Já tinha. A gente fez as bolachas de chope, né? Descansa-covo. O próprio Delivery, como fomentou bastante o Delivery, a gente fez a embalagem com a logo, para divulgar isso. Então, isso é tudo mídia de graça, né? Perfeito de graça. E o cliente, qualquer foto que tirar, vai aparecer, vai divulgar, vai, olha, um lastreiro de pólvora, a questão da rede social, do Insta. Então, não esperar só o digital, realmente é muito importante. É muito importante a mídia digital, que vai atingir um público de longe, né? Mas quando ele chegou na tua casa, ele chegou no teu estabelecimento, aí tu tem que explorar quando ele está ali, né? Perfeito. Então, digital influencer, agora deu uma reduzida, mas veio muito, muita, muita gente, muita digital influencer. Ou muitas vêm sem se identificar, né? A gente nem sabe quando vê, a gente vai reposar. É, a gente vê com a fotografia, com a postagem que fez no Insta, nos marcou, a gente vai repostar que a gente percebe que é uma digital influencer, né? Perfeito. E daí vem uma coisa que a gente fala bastante da questão, de que o marketing começa de dentro pra fora. Por quê? Porque, igual tu falou, a internet potencializa, mas muitas vezes ela vai potencializar aquela ação que vocês fizeram ali dentro, já pensando estrategicamente. Ó, o pessoal vai tirar foto, o pessoal gosta de mostrar, o pessoal vai usar a internet, se a nossa favor, né? Vai ser o marketing de graça ali. A gente chama isso de transformar o cliente em mídia. É basicamente isso. Tem lugares que até se faz esse tipo de ação pro cliente pagar com mídia. Porque, ou dá um desconto por mídia, coisa do tipo. Isso aí vocês fazem, fazem essas ações cada vez mais, porque o negócio da marca é cada vez ela casar mais com o cliente mesmo. Então, ó, modernizou a logo. Por quê? Porque também tem a ver com o público, né? Tem a ver com o que a Black House quer se tornar, o que ela quer transmitir. Tudo isso aí, junto com o que vocês fazem lá dentro, e a potencialização daí com o digital, que vocês também trabalham, que vocês também estão lá ativos, é tudo muito, muito assimétrico, né? Tem que ser, porque transmite. tanto pra quem trabalha lá dentro, quanto pra quem quer experimentar, quer entrar. Tudo isso aí é importante estar aliado. Então, é legal falar essa importância. Igual a gente tava falando das parcerias, vocês têm uma visão hoje, que a gente conversou, né, no bastidor aí, de sempre querer vender a Praia Grande, né? Sempre querer trazer a Praia Grande, porque é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Todo mundo... Hoje a gente tem que divulgar o destino, né? Não adianta eu divulgar o Black House somente. Se eu divulgar o Black House, não tem turista na cidade. Não adianta eu ter um belo estabelecimento, pensar em tudo isso, organizar a casa, fazer um projeto bonito, uma casa bonita, um cardápio legal, uma louça bonita, se não tem cliente. Só pra si, né? Se não tem, então, o que você tem que fazer? O que ele fazer, além da gastronomia aqui, né? Tem as pousadas. Sim. Eu acho assim, que falta eles trazerem as uniparques pra cá. Abrativo, né? Mais entretenimento. É mais forma de... É. Isso é necessariamente por causa da chuva. É. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo que faz surgir com certeza. Se a gente olhar, vocês são um pessoal muito bom pra falar sobre isso. Do que era, quando vocês chegaram, o que é hoje. Já tem... A estrutura da cidade de 2020 pra cá mudou muito, né? Mudou muito. Agora com a boa coberta também, já é uma atrativa a mais pra cidade. Vai se poder fazer mais eventos ali, né? Antes tinha um custo maior, a gente tinha que contratar a lona, pau, pro... Então era um custo alto, né? Hoje tem esse espaço que tá sendo finalizado ainda, né? Que não vai precisar ter esse gasto. E vai surgir mais opção. A gente tá vendo até fazendo uma parceria, até juntando os restaurantes. Até porque são parceiros, ninguém é concorrente de ninguém, né? Então todo mundo é parceiro, porque o cliente não vem pra comer só no Black House, só no Casarão, só no Entre Rio, só no Vista, ou só no Sabor dos Aparados, Carlinhos. Então o pessoal vem pra ir... Pra aproveitar o destino, né? Pra aproveitar o destino. Então a gente tá numa parceria com o Trade Gastronômico pra até de antemão a gente quer passar, né? A gente tá organizando um festival gastronômico. Então a gente tá pra colocar no calendário da cidade. pra ficar justamente, até pra exaltar todos os restaurantes da cidade, a gastronomia, o potencial que tem, porque antigamente, realmente, até agora, ano passado, ali a gente teve um fórum de turismo da MESC, aqui em Praia Grande, e o pessoal falou, ah, não, Praia Grande não tem gastronomia. Praia Grande é gastronomia. A Terra Jôsica, dentro de rios, falou, não, só um minutinho. Não tinha. Não tinha. Hoje tem. Hoje tem gastronomia e gastronomia de qualidade. realmente bem diversificada, né? Então hoje ninguém é concorrente de ninguém, né? Esse conceito de vender o destino é muito legal pra isso, porque se a gente pensar, a gente que trabalha bastante com marketing, a gente sabe disso que o pessoal já tem, ninguém quer comprar, né? Todo mundo quer aproveitar uma experiência, né? O que, todo mundo que trabalha nessa questão do turismo tem que sempre vender uma experiência, e a experiência praia Grande, né? É praia Grande. Porque todo mundo ganha, igual tu falou, como é que tu é concorrente se o cara vai querer vir pra cá ficar uma semana, ele vai comer todo dia no Black House. Se trancar no chão é só. Ele vai ser uma mídia negativa, porque vai dizer, ó, vamos praia Grande que só tem um restaurante, só tem uma opção. Só o que eu vejo de praia Grande é isso aqui. Entendeu? Então não tem mais o que fazer. essa questão, se todo mundo pensasse dessa maneira e quisesse exaltar o destino, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava. E tem mercado pra todos. Com certeza. Tem mercado pra todos. Com certeza. Isso faz parte do turismo realmente. Se não tem restaurante de qualidade, não tem restaurante bom, não tem restaurante diversificado, o pessoal não vem. Então eu acho que agora aqui todos já estão assim com essa mesma mentalidade, sabe? Profissionalizou bastante. É, tá dando pra isso. É isso. Então a estrutura da cidade mudou, a gestão pública entendeu isso, que a cidade precisa mudar a estrutura, né? E tá sendo feito um bom trabalho. Até a própria SC290 ali, né? Vai fomentar bastante o turismo, né? A gente espera que parte do Rio Grande do Sul até que a Embara também faça a parte, né? A parte deles, né? E aí realmente vai fomentar muito mais o turismo. Seria, né? Primote é um bom, né? Nossa, é muito bom. E isso é uma questão legal também que vocês disseram lá, que vocês falaram, né? Sobre Canela e Gramado. Eles entenderam que é um conjunto, né? Que ninguém tira de ninguém. Todo mundo sabe que... E a mesma coisa praia grande, tá na rota, né? Quem vem... Todo mundo teria que buscar se ajudar, né? E já tá acordando mais pra isso, tá? Já mudou bastante. Já é uma coisa... Já mudou bastante. Então... Não tem que ter essa visão que tu tá competindo, né? O teu concorrente. É parceiro. É claro. Seria. É parceiro porque, meu... Isso vai agregar pra todos, né? Com certeza. A cidade ganha. O turismo desenvolve muito uma cidade. Perfeito. A gente ouviu lá no começo que a gente veio... O turista só trabalha. Um terreno que era 20 mil, hoje tá 100, 150. Como é que a gente vai viver? Isso vai virar favela. O pessoal é bem o contrário, né? O turista, ele não vai só se hospedar na pousada, né? Ele vai no restaurante, ele vai no mercado, ele vai na farmácia, ele vai no chocolate. Vai deixar dinheiro pra gente... Justamente. Vai gerar a economia. Pronto. Gira a economia. É uma corrente, uma engrenagem, né? E é legal citar isso porque não é só que também quem... Ah, eu tenho que participar lá do turismo. Então, não. Tu apoia o turismo de qualquer maneira. Uma farmácia ganha dinheiro, uma... Todo mundo gira. Todo lugar gira, né? Uma farmácia atendendo até mais tarde que o turista precisa da farmácia. O mercado não fechando meio-dia trabalhando sábado e domingo que antigamente era um fator complicador, né? Ele só tinha... Chegava sábado ali e domingo não abria mercado nenhum, né? Era uma periga. É, foi isso. A gente estranhou um pouco nessa questão, né? Porque farmácias também eu acho que era seis horas ou sete já estava fechado. É, depois se implantou um plantão, né? Farmácia, não estava depois se destituiu. Mas eu acho que foi de uma farmácia que já tinha em Torres, né? Daí viu essa necessidade aqui e veio pra cá. É, e daí fizeram umas parcerias e tal. O pessoal daqui mesmo se fazia um rodízio, né? Com o plantão. Aí depois isso saiu, mas agora tá... Tem uma farmácia que fica até meia-noite, a gente indica. Inclusive a gente vai fazer um delivery e muitas vezes o pessoal pede, ó, tem como passar na farmácia. Obrigado. É, porque o que acontece? Tem lugar que a gente entrega 10, 12 quilômetros de distância, né? O pessoal pede a comida e a gente aproveita e passa na farmácia. Não custa, né? Não custa. É a satisfação dele. Justamente. É o bom atendimento, né? É deixar o turista satisfeito. Então ele não vai sair de cá lá, 10 quilômetros e vem só na farmácia. A gente está indo pra lá, a gente passa na farmácia, leva, bem tranquilo. Não tem por que não. A gente tenta atender às vezes os delivery longe. A gente tenta encaixar o pessoal. Pessoal, aí nesse horário não dá, pode ser mais tarde ou logo a gente abre o restaurante até pra não deixar o pessoal desprovido, né? Da alimentação. Quer dizer, por N motivos o pessoal não quer sair da pousada, né? Tá cansado da trilha ou estraga o carro ou sei lá, né? Alguma coisa. Então a gente entrega. É difícil o local que a gente não entrega. O pessoal te entrega aqui, manda localização que a gente dá um jeito. O pessoal organiza o horário às vezes, né? Como a gente tem um carro de delivery só às vezes aí de volta dá uma hora, uma hora e pouco. Muitas vezes não quer dizer que é uma coisa tão vantajosa, mas pensando no cliente naquilo lá que é o que todo mundo deveria pensar, na satisfação. É, na satisfação dele saber que um dia ele vai retornar. O povo aqui foi receptivo, acolhedor. E é o que a gente ouve agora, sabe? Bastante. Elogios, assim, bastante. É o pessoal acolhedor, receptivo. fui muito bem tratado, muito bem recebido na pousada, muito bem recebido... Sentei em casa? Sentei com a família? É isso que a gente quer porque isso vai fazer ele indicar para o outro, né? Vai passar tuas férias lá, curtir aqueles... Aquela paisagem, tudo é bom. Por isso que cada vez mais a gente tem que ressaltar que é um Lego, né? É um... Porque todo mundo está buscando aquela melhor experiência para ele. Então, se todo mundo trabalhar isso e ter isso, que, ó, eu vou fazer a melhor experiência porque eu sei que o fulaninho vai fazer também e a gente vai dar uma experiência boa, ele vai indicar, vai querer voltar de novo, vai querer aproveitar mais aqui, vai querer ficar mais dias, se estender, porque tem... Se a gente está falando de turismo, tem que ser um destino que o pessoal queira aproveitar, Ficar aqui e ter a estrutura. Isso é bom. A gente ouve bastante. Realmente, o turista... A gente interage bastante com o turista no salão ali. Então, eles comentam, ó, a cidade está de parabéns. O pessoal, desde a pousada, desde o mercado, desde a farmácia, o pessoal atende muito bem. Então, isso é um fator positivo para a cidade, né? Isso é um sinal que realmente a cidade está no caminho certo, né? Está no caminho certo e todo mundo fazendo sua parte é um destino que, que nem dizem, não vai morrer. Só tende a crescer, né? E é legal. Isso é muito positivo e gratificante para todos nós, né? Com certeza. E da gente falar, assim, para quem até está querendo empreender nessa loucura, assim, né? Que às vezes o pessoal olha assim, nossa, que tanto movimento, que tanta coisa que vai tão rápido. Vocês falaram muitas vezes do como foi importante vocês se adaptar a certas coisas, né? A adaptação na vida de quem está empreendendo ou quem está pensando, né? Quem está pensando é bom que já se prepara, né? Empreender e buscar está tão ligado porque, igual a gente falou da estagnação, você tem que sempre estar buscando e como é que vocês se comportam nessa parte de conhecimento, de pegar referência. Igual um podcast, assim como a gente está fazendo agora, vocês acompanham bastante como é que é essa questão. Porque, de novo, a gente não é preparado para empreender, a gente não consegue medir todos os riscos, mesmo que a gente faça ali um planejamento que, por maior que seja ele, a importância da resiliência, igual tu falou, e da gente estar preparado de se adaptar, sempre igual tu falou, muitas vezes não é um lugar até que vantajoso para entregar, né? Só que vamos adequar aqui na hora, vamos adequar não sei o que, ah, não, o prato está muito grande, tudo isso aí foi adaptação, né? A importância de quem está empreendendo já saber que é muita adaptação, porque se tu a primeira coisa que tem que mudar tu desistir, tu não faz nada. Não faz nada. Então, como é que você se comportar nessa questão de conhecimento, de conversar com o pessoal daqui também, porque conhecimento a gente não tira só da internet, só de livro, só de caderno, a gente tira com esse network, que a gente chama. É o aprendizado. Aqui a gente está aprendendo tudo. Perfeito. Esse network é muito importante. Essa interação com todo mundo, né? Adriana, a gente está sempre ouvindo o podcast. Parabenizar vocês novamente por essa nova iniciativa ali, que é muito show. Eu acho que dá para se dizer que é um novo modelo de escola, sabe? Porque tu aprende tudo de forma, vamos dizer assim, resumida. E prática, né? E prática. E vida. É, porque assim, todo mundo vai te passar os conhecimentos, né? Isso que a gente está fazendo, né? Eu errei nisso, eu acertei aqui, tu vai conseguir ter um norte para a tua vida. E que antes até era muito difícil o acesso a isso, né? A esse tipo de conversamento, que tu fosse atrás do fulano, que às vezes é uma correria, a gente não sei como vamos dizer que não, é correria, não é que tu vai parar uma hora e, ô, te entrevistar aqui e ficar assim no meio da rua, né? Não é assim, mas a internet é essa questão de podcast, buscar conhecimento aí, traz acesso a cada coisa assim dos bastidores mesmo, que é o que aprende é isso. Falar bonito é até um dos motivos de a gente ter empreendido tempo nisso, é porque a gente quer trazer aqui para a região realmente isso aí, ó. Vocês estão falando sem filtro, né? Vamos botar assim, vocês estão falando o que aconteceu, o que veio acontecendo, que teve dificuldade, não estão querendo vir aqui dizer que, nossa, foi tudo bonito, nem começa também porque nós já foi tudo bonito, não, isso que é legal e vocês? De forma alguma, e hoje o Google está ali, os podcasts ali é um professor de graça, né? Eu amo assistir podcast. Adriana está o dia inteiro escutando podcast, é, está sempre escutando, mas é legal, isso é um aprendizado, realmente tem para todos os setores, não é só na gastronomia, só no turismo, tanto a parte psicológica, tem tudo, tem tudo. E essa parte psicológica, independente do segmento, a gente tem que ter blindado, não é dizer que tu vai ser uma máquina de ferro, mas blindar, para mim, é justamente entender que tu não é uma máquina de ferro e que vai ter momento que tu vai diminuir, o importante é a resiliência, porque tu vai ter momento ruim, não tem como não dizer que não. Isso aí, às vezes até, a gente falou no bastidor também, a gente vai olhar os coach, o pessoal lá, a gente até desanima, porque eles estão sempre de ferro e tudo dá certo, é só fazer isso, aquele, é só fazer isso, a gente se apavora, dá vontade de desistir? É, virada de chave. É, aquela virada, virada de chave, às vezes o cara nem fez. Essa virada de chave é o dia a dia, e curtir esse processo, não pensar só no topo, tu tem que curtir, cada passo, tu tem que comemorar, até porque senão não seria tão gratificante também. Não teria graça, tu só pensar aqui, e tu chega nesse patamar, tem que te manter lá também, aí tu tem que curtir o processo. Pra voltar é fácil também. é muito mais rápido, é muito mais rápido, é rápido, é muito rápido. E isso aí até tá no nosso roteirinho, nosso mini roteiro. Como é que foi a questão de agora manter, como é que tá sendo manter, qual é os planos da Black House, vocês falaram até com uma proposta que já teve aí da Black House, mas diferente, né? toda semana, todo mês, a gente chega e o pessoal diz, tem que abrir em São Paulo, tem que abrir em Floripa, e logo no início, que a gente, não sei se deu seis, sete meses que a gente tava aberto, teve um cliente que era investidor, ele morava em Porto Alegre, mas ele investia em Miami, e ele insistiu pra gente abrir um restaurante em Miami em parceria com ele. Olha o que que a gente tem na nossa cidade, ó, pessoal. Então, até na época o Fábio e a Elis, que atenderam ele, sentaram, conversaram, mas eles não quiseram arriscar pelo fator pessoal mesmo, né? Não foi nem pelo risco, pelo se aventurar no Miami, mas é que tinha todo um processo de se afastar dos familiares, aí tinha que ficar lá, tipo assim, três anos até, não podia mais voltar pro Brasil, então eu lembrei esse investidor, ele não só passou a parte boa, ele passou realmente o que era, né? Então, pessoal, é um investimento muito bom lá e tal, só que tem esses prós e esses contras. Vocês vão ter que abdicar de algumas coisas, né? É, então como eles eram muito família, a gente tava recém começando, então a gente tava ajustando um monte de coisa, a gente optou em não. Querendo dar um poste cada vez também, né? A gente recém tinha começado aqui, né? Desde aí pra fora, ele insistiu, ele insistiu, pegou contato, mandou, depois ficou numa conversa em paralelo, mas a gente optou em não até pra seguir. Mas a gente tem, todo mês tem proposta de investidor pra levar pra Porto Alegre, levar pra Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, então o pessoal tem que ter esse restaurante lá, esse cardápio, esse cardápio muito bom, esse atendimento de vocês, inclusive falou assim, até numa avaliação, ele colocou, esse atendimento, ele é o melhor do mundo, tu falou, eu viajo, eu nunca tive esse atendimento, essa cordialidade da equipe de vocês. Então a gente para a ver isso, a equipe. E tem recompensa, claro, a recompensa financeira é boa, mas essa recompensa tem melhor, né? Não tem preço. Não sei. E tu vê aquele brilho no olhar dos teus colaboradores, né? Satisfenço e feliz. Sim, tu vê que eles estão ali por amor, sabe? Eles gostam do que fazem, não é simplesmente pelo salário. E esse aí, isso aí é legal pra gente falar do sucesso, né? Porque sucesso é muito relativo, muita gente na internet que é boa também, mas tem coisa ruim, é vendendo aquele sucesso engessado, sucesso que como se fosse isso aqui, só isso aqui. Isso é um tipo de sucesso além do financeiro, né? O sucesso não é só financeiro. Perfeito. Eu acho o sucesso bem subjetivo, né? Porque eu não consigo não relacionar sucesso à felicidade. Perfeito. E não só a minha, né? Da nossa equipe e de todos que estão ao nosso redor, né? Então... Hoje o maior ativo de uma empresa é o RH. Olha isso mesmo. Tem uma estrutura bonitinha ali se não tem funcionário, não tem equipe, né? Uma vez um funcionário comentou comigo até que a ideia é ficar triste, né? No dia, no quinto dia útil que tem que fazer o pagamento dos funcionários. Eu falei, não. Eu pelo contrário. Esse é o dia mais feliz que a gente tem. A gente está remunerando o bom atendimento de vocês é o que vocês que mantêm a casa funcionando, né? A gente fica triste no pagar o imposto que não tem retorno. Isso sim é uma tristeza. Justamente. Mas agora, o remunerar o pessoal, o staff, isso é... Nossa, é muito bom. Ainda mais quando vendo a evolução, né? Cada vez a gente recompensa com mais vontade mesmo porque, igual tu falou, essa humildade de falar assim, é vocês que estão mantendo a casa. É vocês que estão fazendo o negócio de evolução. A gente está direcionando, isso é muito do trabalho do gestor, de quem prende, é direcionar, é claro, porque vocês vão ter mais tempo para estar vendo oportunidade, para estar vendo uma mudança de fora. Mas aquilo ali de trazer a ideia, eles trazer a ideia, igual vocês falaram, mas vocês trazer a ideia, eles aceitar e vamos trabalhar por isso, então vamos fazer por isso. Ah, não. A gente vai vir para cá e vai ter um negócio com um atendimento impecável. Vamos fazer um atendimento? Vamos. Vamos. Isso aí é... Dá orgulho, né? Olha... Exatamente. Vocês pensaram agora, pá, minha equipe é boa, ela está trabalhando, estão fazendo um bom atendimento, que orgulho, compraram a minha ideia, compraram o meu sonho, então, comigo, é legal. Eu já disse meus desde o início, como eu falei. Acho que são três funcionários desde o início. A Lívia, o João Espírito e o João Schaefer, né? Acho que são os três, né? É. Os três estão aí. Então, tanto que é desde a abertura, estão conosco ali e felizes. de montar. Agregando. Toda a equipe está agregando, Toda a equipe. Desde a parte da cozinha, que trabalha muito bem, a rapidez no preparo dos pratos, né? E preocupados com a decoração, com harmonizar e tal, para ficar legal para o cliente. E hoje a satisfação final é a satisfação do nosso cliente, né? É o que nos mantém hoje ativo, né? Como empresa, como empresários, né? Então, a gente tem que atender bem. O objetivo de toda empresa é essa, né? É legal falar isso aí, porque vocês falaram das oportunidades que vocês tiveram, do como foi bom ver o orgulho ali do pessoal, e tudo isso por ter focado no que importa, no cliente e em fazer um trabalho bem feito. Não foi muitas vezes que vocês não chegaram aqui pensando em proposta em Miami, pensando em... vocês chegarem e falarem, ó, vamos fazer bem feito isso aqui. Essa é a importância que todo mundo deveria dar no negócio que ele iria crescer. Isso, o crescimento, querendo ou não, ele é uma consequência do trabalho bem feito, né? Uma consequência de todas as áreas da empresa ali estar sendo bem feito. Então, isso aí vai trazer crescimento, vai trazer oportunidade. Daí é legal a gente ver que teve oportunidade, que está crescendo, que está investindo, que está trazendo mais gente, que está... Isso significa que está tendo um trabalho bem feito. É isso graças a todos, né? A parte de gestão e a parte de funcionários mesmo, que é o que está ocupado no restaurante. Quem sabe amanhã ou depois, né? Eles, alguns, se tornam sócios e a gente possa expandir. E também é essa a intenção, né? A gente quer expandir o blackout, mas no momento a gente prefere deixar aqui perfeitamente, assim, como, né? Como a proposta que a gente quis trazer desde o início. Uma pegada mais contemporânea, uma decoração que... Que agrade a todos, né? É, que eu ainda quero fazer mais adiante. E deixar por sempre... A Adriana que revoluciona a parte de decoração, você sempre pensando. Que é uma parte bem importante. Eu sou muito chata em tudo, sabe? Cri-cri, sabe? Essa parte deixa pra ela e te ajusta e executa junto. A parte pensante nessa área dela. É, e é legal que vocês falando disso que vocês são realmente casal, né? Eu adianto até a gente brinca que essa relação de sociedade é um casal, porque a gente passa mais tempo junto do que com namorado, mulher, esposa, enfim. E é bom vocês... Não, tem que falar, é 24 horas. Tá, não, agora vamos pra casa vai terminar a relação com a sociedade. Não, Estamos duplamente casados. A gente até tenta, chega em casa, não... Não falar de trabalho. Não falar muito de trabalho, mas quando a gente acaba conversando... Não se lembrar. É, o nosso filho, o Renan, ele trabalha conosco em um restaurante também, então ele sempre fala, ah tá, vão vocês conversar sobre o trabalho de novo. Então a gente tenta separar, sabe, um pouco, mas às vezes não tem, tem assunto que realmente a gente precisa conversar, se ajustar, né? E essa relação é bem legal que o Valto falou, vocês se completam, né? Tem parte que ali ela vai trazer e tu não bota a mão, tem parte que tu vai fazer muito bem e ela também tem confiança em saber que... Isso em todo negócio que tem sociedade tem que ser tratado assim, porque ser sociedade, pra mim querer fazer o meu e o dele, ou querer... Claro, tem que ter essa companhia igual no casamento mesmo, né? Pra andar certo. E pra quem tá ali trabalhando junto, comprando ideia, vendo como é que... Porque sempre vai ser a questão do exemplo, né? Se vocês quiserem pregar alguma coisa, vão botar chegar no horário e vocês não chegam, se vocês quiserem falar que tem que vestir a camisa e vocês não vestem, não estão ali, isso aí volta de novo naquele fator cultura, né? Claro. Porque é só falar e muitas vezes, grande erro dos empresários, de quem empreende, é isso. Eu vou falar, eu falo, 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 eles não fazem. Por quê? Porque desde um bebê, se tu falar uma coisa e fazer outra... Essa cultura... É, pra todos, né? Principalmente pra gente, né? Porque querendo ou não, ela traz muita coisa... Igual o Marcelo também citou isso no... Que restringiu ele de um monte de coisa. Porque muitas vezes tu quer aquele... Ah! Muitas vezes o empresário tem aquela questão de que ah, eu não vou lá botar a mão na massa, eu não vou lá botar... Isso tira. Isso tira completamente. Se vocês não estão precisando botar a mão na massa, que bom, as coisas estão rodando. Mas se precisar... Isso pra nós nunca foi, Ninho. Nunca foi problema, é. Então hoje a gente, olha, esse setor está precisando de ajuda hoje, a Adriana vai, eu vou, né? Então a gente... Tem esse filme, né? A gente cobre a falta, né? A falta, um funcionário de folga, deu uma necessidade, um movimento inesperado, ah, encheu o restaurante, que a gente está com o pessoal de folga. Então a gente vai ajudar quando a gente precisa, né? Então tem o Renan, que é nosso filho, até ele sabe de cor de canela, que a gente tem lá a casa com alguns apartamentos que a gente toca por temporada também, a gente trabalha com o turismo deles de sempre. Então o Renan cuidava lá, a gente, ele sabe, ficou de lá pra vir nos ajudar aqui. Então a gente até deu uma pausa lá, a gente até repassou um período lá pra uma empresa de mestrado, então a gente optou em deixar parada e se dedicar mais aqui. Então o Renan, que era acostumado lá, veio pra cá, trabalha conosco, tá agregando bastante ali também, e vestiu a camisa junto com todo mundo. Ele tá lá as 4 horas, 16 horas, ele tá lá com toda a equipe. É, não é assim, ah, eu sou filho do dono, que ele... Ele tá junto lá. É, não tem diferença, é funcionário igual os outros, igual os seus colegas. Tá organizando, tá no dia a dia tranquilo, ele faz as entregas, né? Faz as entregas e no final de semana, quando precisa, eu faço. Tô lá, deixa pra mim. Aí eu saio fazer entrega. Vamos lá, vamos entregar, a Adriana ajuda ali na cozinha a ficar organizando os delivery, então é... A gente se ajuda. Útil. Não tem... E o imutilidade. E essa entrega de vocês, que eu lembrei agora, tem que trabalhar em pousada. Era boa também. Até o atendimento de vocês na entrega. Na entrega, né? Era boa. Era bem servido, chegava, às vezes até servia, tinha uns potinhos, servia, o próprio entregador servia, era bem atendido, era uma experiência boa desde a entrega. Às vezes, um entregador chega lá e só tá com lanche, só paga, já vai embora. Tem que ser de ponta a ponta, né? E a gente optou, inclusive, entregar de carro, justamente pra não... Vai de moto, né? A balança vai, chega lá, tá... Tá uma bagunça. Tá outro prato. Então, desde o delivery, a gente separa certinho, chega, vai com decoração. No salão, o prato vai com decoração, no delivery também. Vai decorado também. Ah, tem até experiência, minha cabeça, tendo a pousada avaliando com o Kiko, uma senhorinha pediu uma, acho que uma sopa que vinha com alguns pãezinhos juntos, ela pediu, não sei, isso até não foi entregar ainda no dia, daí vocês montaram na mesa pra ela, tudo bonitinho, como se fosse mesmo a experiência dela dentro do restaurante e ela pra ela foi. Nossa, foi em casa. É, justamente, então é isso que a gente quer. pela qualidade, pela experiência gastronômica, a gente fez, seja no salão ou no delivery, né? Então, é isso que a gente prima, isso é importante, isso em todos os setores, não só na gastronomia, acho que a excelência, ela tem que estar em todos os setores, né? Onde vai empreender, né? Então, isso é... É, é o vator primor, que às vezes só vender é fácil, mas, tu vendeu e ele ficou satisfeito? É, vai pensar nisso. Não é chegar lá com a comida fria, entregar e me livrei de certeza. me livrei de pedido. Não, tem que ir, tem todo um aprendimento, né? Chega lá, embaladinho, não tá tudo virado, tu entrega, conversa, essa cronialidade, né? Então, é... E os nossos colaboradores, assim, ó, eles são muito exigentes com eles mesmos. Então, não tem como deixar desejar. Eles vão se cobrar. se algo tiver pra eles que não conseguir corresponder às expectativas ali, eles vão se cobrar. Às vezes eu tenho que dizer, não se cobra tanto. A gente já tá fazendo ótimo trabalho, mas é de cada um, né? E vocês falaram ali de tá, é... Se precisar, o tempo todo ali que às vezes tem que resolver problema em casa. Sim. Se vocês tem que tá ativo o tempo todo. De novo, a gente vai ter naquela miopia, né? Que, ah, é o que menos trabalha. Quem tá começando, principalmente, ou quem vai vir a começar, e depois também, que eu acredito que a gente nunca se desliga, tanto é que quem tá empreendendo, ou quem vai empreender, vai trabalhar fora do serviço, no serviço. Se tu tem um celular, tu vai estar trabalhando o tempo todo, porque tu vai ter que estar respondendo coisas. Chegou, ah, vai abrir as quatro. Às três, tu já tá mandando mensagem, já tem certeza se vai abrir as quatro, se o pessoal tá tudo pronto. Então, esse... É o dia todo, se acontecer alguma coisa, no caso de vocês, vocês trabalham no final de semana, mesmo, né? Mas se precisar rodar o final de semana por algum motivo, mesmo que fosse uma folga, alguma coisa, tem que estar a dispor do negócio o tempo todo. Vocês viveram isso, né? E vivem até hoje, cada vez um pouquinho menos, né? Graças à competência do pessoal, mas preparar quem vai começar ou quem já tá, que é diferente de tu tá num trabalho onde tu vai lá, faz o teu, sai. Vai lá, faz o teu, sai. Chega, esquece. É, então, é o tempo todo. É o tempo todo. A gente não desliga. Ele tá o dia todo, né? O restaurante fechou, continua trabalhando. Continua trabalhando. Tem pessoas com produtos de coro, tem fornecedor, tem a questão burocrática, RH, né? Folha de pagamento, cartão ponto, então, tudo isso é fora do horário de trabalho que a gente precisa. Não consegue fazer tudo num horário de trabalho. Então, o fornecedor, ele tá desde, todos os dias, tem entrega, né? Ele tá desde sendo entregando, a gente vai lá, entrega, então, o empresário trabalha fora das 7 horas e 20, né? Não tem como. Com certeza. Tem que trabalhar. E por mais que tenha o pessoal que faça isso, mas não é todo dia que funciona assim, né? Tem que te envolver. Funcionários, muitos funcionários, sem seus cargos de confiança, de chefia, eles batem o cartão, só retornam no outro dia. Tá tudo organizadinho. Eles nem pensam, alguém organizou isso aqui pra mim antes. Nem imagino, alguém foi no mercado, deixou tudo isso aqui pra trabalhar. Eu só chego em trabalho, só faço a lista de compra, coloco no grupo de compras lá, no outro dia tá aqui. Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Que legal, né? Chega da noite, tem gente, eu atendo, vou pra cá. Eu só tenho, então. É, e isso é legal, porque muitas vezes o pessoal vê isso, até que é de dentro mesmo, né? Nossa, que simples tocar um negócio. Nossa, que simples fazer isso aqui, vou pegar e... E ele ganha mais ainda, vou pegar e vou... Agora eu sou empresário. A gente trabalha, a gente trabalha mesmo tanto, eu vejo ele aqui no mesmo horário que eu. Eu vejo ele aqui no mesmo horário que eu. Vou pegar, vou pegar e vou tocar o meu. E isso é legal, porque se tu quer mesmo, tu tem que estar preparado com um ponto que vocês já falaram, a resiliência. Outro ponto de estar buscando network, conversa, estudar o tempo todo, porque estudar também não tem limite. Muita gente às vezes pensa, ah não, não tá fazendo uma faculdade, ah não, não tá numa escola, ah não, não tá em alguma coisa do tipo, largou o estudo. Cara, se tu tem acesso e tu sabe o que tu procura, é um estudo até muito melhor. Porque tu estudar uma coisa que tu tá precisando na prática, é a melhor hora pra estudar aquilo. Porque daí tu vai pegar, vai tirar a tua cabeça, vai executar, vai ver se deu certo ou não, vai melhorar, segue o barco. E é isso aí. Então é o tempo todo que tu tá sendo multifunção, disponível pro teu negócio a hora que ele precisar, porque é como se fosse uma criança pequena mesmo, né? E o esforço de tu criar uma criança pequena no começo e depois muda um pouco. E vocês hoje, se a gente fosse fazer essa analogia, qual é o trabalho assim é mais orquestrar, vocês ainda botam muita mão na massa como vocês falaram, mas qual é o trabalho do empresário mesmo depois se ele quer continuar crescendo assim, quer continuar expandindo, é tu tá sempre orquestrando, né? Como é que tá sendo a relação de vocês hoje em dia, no trabalho hoje em dia, o tamanho que a Black House já tá, referência aqui na região, qual é que vem... É, tem que tá sempre em busca do novo, né? Tem que tá sempre em busca do novo. Então a gente tá, além de trabalhar com o pessoal, a gente tá sempre prospectando melhoras, melhores equipamentos, uma visão mais pro futuro realmente, né? Tem que tá sempre pensando, não só o que tá funcionando, mas tem que pensar, já tu sai, tu vê uma ideia nova, não, a gente vai conseguir implementar no restaurante. Então tem que tá sempre pensando no novo, né? Na novidade, né? Porque o... gira muito rápido, né? se troca muito rápido, assim, o rosto, tudo fica obsoleto, é muito rápido, né? Isso é muito rápido. É uma satória, né? É. Então a gente tá sempre assim, né? Pensando, Adriana mais, ali que tá sempre a questão de estrutura, ali, que tá sempre em busca. que a cabeça não pára, né? Eu tenho isso, ela não pára, eu não pára, eu não pára. Eu cuido mais a parte ali de financeira, a parte burocrática, ela cuida mais dessa parte de RH e essa parte de modernização. E que boca dividida, já pensou, não é mesmo? Vai ficar alguma coisa, algum foro? Não, financeira, eu não saberia, né? Meu Deus, porque mulher só sabe... Mulher só sabe... Eu, só sei gastar. Só sabe investir. Só sabe investir, perfeito. É verdade, investir, se saiu bem melhor que eu. Só sabe investir, não. É brincadeira, mas é verdade. Não, tô brincando. É brincadeira. Mas o que dá hoje, a gente no começo, marketing a gente fazia, a gente teve o Marcos que fez pra nós no início, o marketing nos deu uma ajuda muito boa no início, aí depois a gente foi repassando. Então, uma parte que dá pra repassar que a gente não se envolve tanto é a questão do marketing realmente. Marketing digital, essa parte, então é o que vocês, é o papel que vocês fazem, né? Então, isso é uma coisa que a gente não se preocupa tanto, a gente dá bastante ideia. A gente vai passando, vai alterando, mas é uma coisa que a gente, tipo assim, não tá tanto pensando. Nossa, tá na frente, né? É importante. A gente terceirizou, então a gente tá terceirizado, então até a parte de placa de rua que a gente fez, então a gente já terceirizou. pra fazer. O pessoal que se especializou em isso, com vocês. É isso, então o marketing é um que é muito importante e que dá pra terceirizar. Vai dar retorno, com certeza, a gente vai ficar despreocupado. E envolve bastante tempo, né? Claro. É criatividade, então envolve muito a cabeça. Vocês falaram de estar atualizado, a gente tem que estar atualizado muito, muito, muito da frente, muito da frente, todo dia. Isso foi até o que moldou a nossa, quando a gente repaginou ali, que a gente chamava DK, agora a gente se chama nova, porque nova não vem só da coisa nova, a gente fez três pilar, que é inovação, adaptação e crescimento. Porque a gente julga que isso, pra qualquer processo de marketing, pra qualquer negócio, é o que vai fazer qualquer negócio estar sempre atualizado e crescendo. Porque inovação, se vir uma inovação, teu concorrente ou quem compete contigo ali diretamente adquirir e tu não, tu vai ficar pra trás. Tu já vai estar sendo mostrado em um lugar em menos. Então precisa de inovação. Adaptação por quê? Porque chegou essas coisas que tu precisa se adaptar. Tu precisa se adaptar. Tu precisa se adaptar. Tu precisa se adaptar. E crescimento, porque não adianta tu estar pegando, inovando e se adaptando e não estar gerando crescimento. Então inovação, adaptação e crescimento é o que formou isso aqui que a gente trabalha hoje. Igual tu falou, tem muita parte de criatividade, mas com a rede social também e com as métricas que a gente tem hoje tem muita matemática. Muita matemática. Porque no fim, o que a gente bate, o que a gente julga que é o que importa é o retorno. Tudo é muito, antigamente era muito intangível, era o marketing pra futuramente, eram as relações públicas, que vinha dar retorno um dia hoje, o profissional de marketing que tem, ele... Te dá retorno rápido. Ele consegue emitir, né? Ele consegue emitir. Tem ferramentas pra emitir. Ele tá focado no longo prazo, óbvio, mas ele tem que trazer algum tipo de retorno e ele consegue te dizer se traz retorno ou não. Então é isso que é legal. E com o trabalho de vocês. Por quê? Porque como é que tu vai dizer assim, ó, não é uma coisa à parte da empresa, eu vou contratar um marketing igual tu falou, vocês dão muita ideia. Por quê? Porque quem sabe melhor do negócio de vocês que vocês mesmos. Claro. É um trabalho em conjunto. Vivendo aquilo todo dia, né? Perfeito. Isso que é legal. Porque não é que tu vai contratar um negócio à parte e tu vai se despreocupar. Tu vai poder terceirizar igual tu falou, mas tu vai estar ali fomentando pra eles ter o que trabalhar. Isso que é legal. É o casamento. É isso mesmo. Esse é o casamento ideal. Porque se tu tá contratando um marketing com visão de crescer, mas teu negócio não cresce, não muda, não tá indo junto, então é muito legal. E vocês estão preparados em todas as partes, igual a gente conversou até agora. É um trabalho de buscar o bem feito, porque tudo isso, o pessoal até que tá querendo empreender agora, a gente já olha muito processo antes em YouTube, em outros tipos de escola, e daí às vezes o pessoal foca mais nos processos que ele tem que aprender do que no fazer o bem feito. Porque o bem feito vai te fazer trazer os processos. Olha, eu tô buscando o bem feito, mas pra esse bem feito eu tenho que aprender isso aqui. Ou eu vou ter que buscar isso aqui, ou eu tenho que trazer um profissional pra isso aqui. Busca de conhecimento, né? É isso aí. E só depois daquele primeiro passo da coragem. Tem que se expor pra saber o que tá precisando. Tem que ser. Não viu? Só em teoria, 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 teoria e tal. Mas nunca aplica. E é legal a gente trazer isso aqui porque também o que a gente vê hoje muito empresário, empreendedor, querendo ou não, eles são da nossa geração, um pouco da outra geração, né? Porque a nossa geração, eu posso dizer nós porque a gente é bem novo, mas ela vem sem esse... Porque o empresário antigamente era muito uma cara na coragem, né? Vou fazer e vamos ver. E foi o que fez a gente chegar até aqui, né? Se tem tudo... Ah, tem inovação hoje, mas não é por causa do pessoal novo que tá nascendo aqui. A gente nasceu na inovação. Quem trouxe essa inovação foi quem trabalhou duro. Porque imagina, hoje a gente tá cheio de munição, né? Pra buscar coisas. Imagina quem fez tudo isso chegar aqui sem isso. Sem essa munição, sem esse conhecimento. Como é que esses caras tinham o chapéu? E daí tá se perdendo muito hoje. Esse negócio, igual vocês falaram, de virar... Isso mesmo, de virar noite e dia aí. Hoje o pessoal já não quer mais. O pessoal quer o meu home office. Eu quero... Um exemplo perfeito poderia ser nós. A gente trabalha com o digital, né? Vamos botar assim. A gente trabalha com meios digitais, mas todo mundo presencial aqui. Porque a gente sabe que foi isso que fez a gente chegar... Até aqui? A sociedade chegar até aqui. Então como é que a gente vai cortar isso agora? Muita empresa teve problema nesse processo. Até as demissões que a gente viu em massa aí, né? Que empresa grande fez demissão em massa. Por causa disso, o pessoal não quer abdicar do home office. Não quer abdicar a dificuldade. Hoje tá na relação entre recompensa e esforço. É muito isso. Recompensa, né? Pouco esforço. Para pouco esforço. Eu quero muita recompensa porque hoje eu posso as coisas muito fácil. Hoje eu quero... Igual a gente conversou antes. Hoje eu quero ver um filme. Eu vou lá na Netflix, boto o filme que eu quiser, vejo até a parte que eu quiser. se eu quiser o padre, vou ver outro. E não quero... Antigamente, assistir a sessão da tarde, esperar a propaganda, esperar outra propaganda de novo e... E o jogo do dia. É o que tem. Ou ir ao alocador, pegar... Nossa, imagina. E quando eu tava alocado já também? Eu já tava alocado assim, né? Perfeito. Eu quero comer alguma coisa. Eu peço aqui no meu app de delivery, peço o que eu quero. Chega na hora que eu quero, não me preocupo com nada. Então a gente tá vindo de muita recompensa, muito fácil e muito pouco esforço. Então isso aí é bom pra quem tá querendo empreender, pra quem tá buscando empreender, que é esforço, não tem nada rápido. Não tem nada. Vocês não botaram na cabeça quando vocês começaram que nossa, a gente vai abrir em outubro e novembro. Nós vamos lá trabalhar. Nossa. Eu já tô milionária. Eu já tô milionária, né? Nossa, a palavra que a gente mais ouve hoje, né? Um milhão. A busca do milhão. A busca do milhão. É bom a gente fazer esse tipo de conversa pra gente botar o pé no chão. Botar o pé no chão e querer trilhar. Vocês falaram muito da importância do processo, né? Que é o que realmente importa. Se tu quiser pular o processo, tu não vai chegar no resultado. Pronto. Pode botar isso na cabeça. Quem vende o resultado lá e chega é porque ele tá te vendendo o resultado. Então ele tá fazendo o processo dele. O processo dele é vender o teu resultado. Então a gente tem que focar nisso aí. Igual vocês vêm fazendo. Vêm fazendo um baita de um trabalho, né? Tendo... Pra ver, o tempo, se a gente fosse falar pra negócio é curto, né? É um tempo de três, quatro anos que vocês estão aí e já é o que é. E já tá cheio de oportunidade. Muito conhecido na região, fora da região, cheio de avaliação boa. Porque de ser reconhecido, pode ser reconhecido até por coisa ruim, né? Mas vocês sendo reconhecidos por coisa boa, tendo uma visão boa da cidade, isso aí é de tirar o chapéu. E de um trabalho de empresário que a gente pode botar que é o ideal. A gente pode botar que é o trabalho ideal. Valorizar quem trabalha contigo, porque tu não consegue fazer tudo sozinho. investir no que tu tem que investir, buscar conhecimento. Isso aí você é estraçado até agora pra gente, que é uma empresa feita pra durar mesmo, né? É, e tu não se torna empresário sozinho, né? Não. Não precisa de uma boa equipe. E tu precisa da experiência que essa boa equipe vai te trazer também, porque às vezes tu vai ter que demitir. Muitas vezes tu vai ter que contratar. Isso é a experiência que tu vai ganhando casca. Isso é o tal do processo, né? É o processo. Então é isso que vai te tornando. E isso também só vem de novo se a gente voltar pro começo pela decisão. Ah, é pandemia. Ah, é um lugar que não é muito bom. Ah, é uma cidade pequena. Mas vocês já traçaram. Tem risco, né? Tudo tem risco. Tudo tem risco. É se aventurar, é arriscar, é botar a cara mesmo. E o pessoal só achado como louco às vezes, né? O pessoal só vai pensar Ah, mas o governo não dá. Ah, não. Mas o outro lá fez, eu não vou conseguir. Não, pega e faz, cara. Isso. Peg e faz. Perfeito. Isso aí a gente gosta de trazer esse pessoal daqui porque muito da nossa região é da desculpinha. Isso eu posso falar, não vou botar vocês no meio, mas eu posso falar isso, que muito do pessoal aqui é da desculpinha porque, ah, não, mas o fulano que tá falando isso é lá de São Paulo. Não, o fulano que tá falando isso ah, é porque não é em Praia Grande. Foi em Praia Grande. Praia Grande. Tá sendo em Praia Grande, né? A gente vai continuar vendo acontecer em Praia Grande. Então a gente parar de desculpinha um pouco e ir buscar. É o empreender, ele tem que se abdicar de muita coisa. Muita coisa. A gente fez um botão de cultura lá, deixou a nossa estrutura que a gente tinha, a nossa casa lá e... Um certo conforto que já tinha lá, que já tinha sido criado, né? E viemos pra cá empreender e é isso aí. É, tem que ressaltar que não é só ter vontade também. Vontade ela não tem. Ah, eu tenho vontade de ganhar dinheiro. Ah, legal. Quem não tem, né? Mas agora o fazer, o pagar o preço, dia após dia, a incerteza de pá, não entrou dinheiro, e agora? Vim pagar um monte de pessoa, como é que eu faço agora? É muita... É muita pancada. A incerteza política, né? Nossa. Todo mundo da volta reclamando, 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 reclamando. É mais fácil, né? Reclamar. É. O que fazer? Fazer alguma coisa, né? Porque às vezes o problema tem quem? Tem em ti mesmo. Reclamou do governo, fulaninho, fulaninho também. Mas faz tua parte. E essa é uma parte tão boa e que a gente tem aqui, o Gustavo tá aqui não deixa a gente mentir também, na equipe que é isso. Ah, mas o problema foi no cliente que ele não fez isso, não sei o quê. O problema foi lá fora e não sei o quê. Cara, quanto mais a gente trazer o problema pra gente, mais a gente pode resolver isso. Isso é uma coisa tão boa, tão importante da gente pensar, porque se eu trago o problema pra mim, ele tem resolução. Se eu deixo lá fora, não tem como mexer. Então é só reclamar. É. Muitas vezes o problema vai ser lá fora. Mas e daí? Se tá lá fora ruim, pros outros também, né? Tem resolução e evolução, né? Novamente. Sim, pra tudo tem uma solução também, né? Que é um problema de assunto. Pode apontar um problema, mas eu sempre digo, traz já a solução, né? Traz aprendizado também, né? Com certeza. É igual a gente fala, enquanto um choro, vende lenço. É? É isso mesmo. Aproveitou, né? Aproveitou a oportunidade. E o tanto de vai vir uma crise, vai vir uma crise. E crises que já vieram no Brasil e tudo tá aqui como tá, é bom pra gente encorajar quem tá querendo, porque vai ter crise mesmo. Vai. O negócio é que tá pronto. Vai ter, ó. Se tu quer começar, vai ter e não vai ser bom. Não vai ser fácil. Não vai ser... É uma guerra no Oriente que tá afetando aqui. Afeta. E vai ter. E pronto. Aumenta o valor do insumo, a dificulta uma matéria-prima, então é... E aí o cara tem mais satá, mas isso eu controlo ou não controlo? Ah, não controlo. Então não me preocupa. Se preocupa, o que tu controla? O que tu controla? Porque isso já é uma diferença que protege a gente até da ansiedade, né? É uma frase que um cara que trabalha com marketing bem grande e ele fala, e é até uma frase que a gente usa, né? Que o... Remédio pra ansiedade. É o planejamento a longo prazo. Quem se planeja, a gente não tem ansiedade. Seja ela financeira, em processo. Vai ter assim na hora do... Que aconteceu alguma coisa, mas é menos. Porque se tu deixar tudo, a Deus dará. Então essa divisão de o que eu controlo, o que é o macro, né? O que eu não controlo, que é o macro e o que eu controlo, é importante. Porque tu não vai se preocupar com a guerra do Irã se tu não controla. Não vai dormir. Não tá palpável pra nós. Perfeito. A gente não consegue mudar essa situação. É, e tudo tu tem que fazer a tua parte. É. A gente tem que... saber que a gente é responsável pela própria vida e também pela vida de... do meu próximo. Eu não quero pra mim, eu não vou fazer pra ele. Eu tenho essa empatia. e é um monte de fundamento até que simples, né? Porque essa questão aí da gente entender que tem que fazer o nosso, que o que eu não quero pra mim eu não faço pros outros. É coisinha simples e o pessoal tão atolado de informação que a gente tem hoje às vezes deixa de lado o que importa, né? Os fundamentos, vamos botar assim, os valores pra gente fazer qualquer coisa, deixa de lado e vai... É tão simples em seguir, né? Não tem... bem dificuldade. A gente pode dizer que é difícil, né? Que não é um jogo fácil, mas ele é simples. Ele não é fácil, mas ele é simples. Não é impossível. Não é impossível. Porque daí agora também ainda pode ter aquela outra desculpa. Ah, mas por eles aconteceu porque não tinha restaurante, porque não sei o que, porque não sei o que. Mas ninguém é super herói. Não. Muita gente fala isso. Ah, o Elon Musk lá porque não sei o que. Ah, o... Mas ele arrisca. Ele arrisca. É louco? É louco. Ele tá arriscando sim. Ele tá sempre arriscando. Quanto mais risco ele tá correndo, mais... Mas ele tá acertando, né? Só acertar também. Rai acertar, né? Perfeitamente. É louco. Quantos foguetes lá que ele vai lançar, nem sai do chão. E a gente pensando aqui às vezes não... Não foi um fracasso. Teve um aprendizado com o motor tal lá, o componente tal, deu problema. Então eu vou corrigir aquele componente. O problema é aquele componente estragá-lo lá... Isso aí, legal. Na altura, né? Isso aí. É legal a gente pensar cara, o cara tá arriscando de soltar foguete. Agora, será que eu boto um podcast ou não? Será que eu boto... Será que eu personalizo o guardanapo? Faz. Faz mesmo. Arrisca também. Arrisca. É claro, a gente... Vai dar certo. É, isso aí. A gente não pode, igual tu falou também, sair assim, a Deus dará sem um certo planejamento, sem um financeiro assim, minimamente... opa, isso aqui dá pra fazer isso aí. Mas também, se tu ficar se guardando, tu nunca vai saber, né? E essa eu acho que é a principal dor. Tu não saber se a que vai, se eu tivesse... Se eu tivesse feito. Se eu tivesse comprar aquela ação, pode... estourou. 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 Se eu tivesse comprado Bitcoin. Lá atrás. Tiveu três meses atrás. Então, às vezes, esse erro aí é muito mais... mais doído, né? Então, arrisca. Se tu não tá... Se não vai envolver a tua vida em jogo... Tem que correr risco, né? Eu aprendi muito com isso. Eu era muito mais seguro com as coisas, né? É que a gente saia aquele negócio e a gente... Ah, mas o Floninho está me olhando e vai ver que eu errei. Ele vai esquecer em dois dias. E também, o que adianta ele ver e olhar, né? O que ele tá fazendo? Que exemplo que ele é. Isso é legal também a gente pensar. Muita gente, às vezes, até de perto, quando vocês vão começar alguma coisa, fica naquela, né? De... Ah, fazer isso, não fazer aquilo. Vocês estão aqui em canal também, né? Vão sair daqui pra ir pra Praia Grande. O que é isso? Alguém vai te criticar, mas ele nunca passou por essas coisas. É, exatamente. E por isso que é legal a gente ouvir... Ele nunca vai... Como é que ele vai ter base pra te dar uma... E por isso que a gente tem que ouvir o outro lado da moeda. Igual vocês chegaram aqui quem é que apoiou? O FANIC. O FANIC tem uma veia empreendedora, né? Ele já tinha empreendido em outros negócios, é funcionário, como tu falou. Esse cara, dificilmente, ele vai te criticar, né? Não, ele é muito parceiro. Ele é muito... Além de humano, ele é muito parceiro, sabe? E ele... Nossa, ele é ator de felicidade, né? Ele é a felicidade de crescer. Ele tem orgulho de praia grande. Ele é... Ele chega de brilhar os olhos quando ele conversa. É, e se ele sabe que ele tem o potencial pra fazer, ele vai em busca, ele como pessoa é... Não sei. E isso aí é legal por quê? Aquele cara que não faz, normalmente ele é o cara que vai falar pra gente não fazer, mas a gente tem que ouvir quem já fez, né? Quem já fez. Quem já fez vai te dar muita mais visão e não vai só te dar... Não vai só te soltar uma coisa aleatória. Ele vai te falar alguma coisa fundamentada. Quem nunca arriscou é só puxa pra trás, né? Não, não vai. Eu que não fez, reclama, não faz, puxa pra trás. Fala mal de ti muitas vezes também. Não, velho. Vai fazer lá, não. Então a gente tem que ser muito blindado de novo naquele emocional. vocês falaram, vocês trocaram de cultura, saíram de um lugar que já tinha um conforto, muitas vezes deixaram alguém de familiar, vieram pra um lugar que não conheciam, pra um negócio que vocês não tinham experiência antes, né? Porque vocês não trabalhavam diretamente na gastronomia. Vocês vieram pra um local onde não tinha um negócio igual o de vocês, então pode ser uma oportunidade, mas também pode ser um risco, porque, nossa, não tem nada disso aqui. Era tudo incerto. Será que é só um gênio ou é só um louco? Até pela pandemia era tudo incerto, né? Era tudo incerto. arriscado fazer um investimento alto. Daí, na cabeça de vocês, se eu ficasse em Canelo, estava com o meu emprego, estava aqui já bem, e agora? Perfeito. Sim, porque todas as pessoas falam, mas tipo, você já está com a tua vida estruturada aí, já tem tal idade, por que vão sair agora se aventurar? Eu tinha 20 anos já naquele emprego, né? Na verdade, eu fui gerente financeiro por 2000 a final de 2019. Então, eu e o meu irmão, meu irmão fazia parte de comercial, ele ficou 22 anos. Eu entrei dois anos depois e fiquei por 20 anos. Então, a gente resolveu se desligar do hotel para tentar alguma coisa. E olha que legal isso, 20 anos, né? Lá tinha uma certa segurança, você está ali há 20 anos. E depois, a gente queria empreender, de alguma forma, né? Então, surgiu essa oportunidade. a ideia era em polo maior, em cidade maior, mas é aqui. É desse estilo. Então, um condomínio gigante agora. para grande. Muito legal. Pessoal, o que é interessante, né? Uma pessoa ficar 20 anos em um emprego, hoje em dia, é o máximo de dois, um, três, já está. Você tem que sair porque tem que pegar um dinheirinho que está ali parado. Fundo de garantia. Fundo de garantia. Nossa, isso é tudo certo. Isso aí é muito legal. Isso aí é o que precisa. Isso aí é uma aula do que se tu quer fazer alguma coisa, se tu quer começar alguma coisa, arrisca, muitas vezes, com o pé no chão. Larga o teu conforto e vai correr alguma coisa que tu queira. Trata bem quem está traçando isso contigo, quem está trabalhando contigo. Busca a satisfação de quem tu está atendendo e busca fazer o melhor que a oportunidade vai aparecer. O resto vai se ajudar. Com certeza. Bem isso aqui, sucesso, não é só dinheiro. Nunca vai ser só dinheiro. Dinheiro é resultado, né? É consequência. Consequência, é consequência de todo o processo. O dinheiro, se a gente fosse botar, ele podia ser uma métrica, né? Uma métrica de um trabalho bem feito. Ó, eu estou, a gente está gerindo um negócio bem ou quem está trabalhando com a gente está fazendo um trabalho bom e a métrica disso está sendo dinheiro. Olha aqui. É bem isso, tu, dizer assim, eu tenho sucesso porque eu dei certo, eu me engajei, eu estou naquilo que, né? Eu estou focada naquilo que eu me proponho. Tu está vendo o resultado, o retorno, a satisfação. Eu sempre digo, né? Sucesso, como eu digo, tem que, para mim, estar relacionado à felicidade. É, não, você está relacionado a felicidade. É valorizar cada ponto. Às vezes, a gente chega aqui dentro dessa sala, isso é o nosso alí bem menor, isso é o nosso quarto, foi o nosso alí menor, vem para cá, a sala, não é tão grande ainda, a gente busca com a gente, chega, tudo nosso. A gente construiu a nossa ação, o nosso erro, o nosso acerto em contratar, em tudo, nosso. Nosso erro também de contratar lá atrás e der alguma... E vocês também arriscaram, tipo, numa cidade pequena, que você falou, pouca empresa, se o pessoal é mais engessado, não está muito no marketing. Ah, eu tinha comentado, né, do rapaz que vendia pedra. Aham, meu público nunca vai... Na internet compra pedra, meu público nunca, 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 É, então é isso, então, E é legal a gente, no final, não vai ter um final, né, mas conforme passar isso aqui, a gente vai tirar cada vez mais lição como essa, que não é uma coisa de outro mundo, é, alguns pontos levado a sério, né, levado com constância, principalmente, porque se tu entrar pensando que vai ser amanhã, tu já não entra, não entra porque não é amanhã, não existe, é até bom uma coisa que a gente já errou também, e é legal tu entender que não existe dinheiro fácil, não existe resultado fácil, sem trabalho. Se vem fácil, vai fácil. Tudo que aparecer, tu já corre, falou e não sei, vamos fazer uma fezinha, ficou famosa, vamos fazer uma fezinha, não, não, já corre, por quê? Ó, o Black House é o que é hoje, ele já foi outra coisa, antes você já tava, ele já não foi nada, né, e num, num espaço de tempo, e olha que legal, e olha que legal, tava na cabeça de quatro pessoas, começou, deu certo, cresceu, tá diferente hoje, tá como a gente tava imaginando, isso aí é um, é mágico, isso é sucesso, não é só o sucesso, perfeito, isso aí é sucesso, a gente arquitetou mais ou menos, foi botando, foi aprendendo como que deu errado, que deu certo, teve humildade, isso é um dos mandamentos que a gente tem aqui dentro, humildade intelectual a gente chama, porque humildade intelectual é tu saber que tu não tá sempre certo, e isso, igual a gente conversou até nos bastidores, fica clichê, porque tinha aquela frase que o pessoal falava, né, eu só sei que nada sei, isso aí é muito clichê, mas se a gente for levar no dia a dia, é isso, é bem isso, eu só sei que nada sei, eu tô aprendendo todo dia com ele, com alguém que tu nunca imagina, tu vai aprender, tu vai aprender, perfeito, perfeito, tu tá sempre aberto, tu já liga um radarzinho, porque tu sabe, eu posso aprender com esse cara, eu posso, alguma coisa vai trazer, porque, ah, mas ele tá em um cargo, ele tá em alguma situação, que não tem nada a ver com a minha, ou que não tem nada a ver, mas ele tem alguma história, e alguma coisa, que se tu prestar atenção, tu tira alguma coisa, que ele passou, tu não passou, uma lição, um conhecimento, que agregou pra vida dele, que ele já vai, te dar como parâmetro, assim, ó, vai por aqui, e esse é o caminho, perfeito, isso é legal, não comete esse erro, é, eu já errei, por isso eu tô te falando, com categoria, né, isso é legal, isso é importante também, é, a chave de tudo, é, porque tu, é importante a gente aprender com nossos erros, mas se tem gente que já errou, e tu querer insistir, daí já é, daí já, então, é melhor ouvir, então, é importante buscar, buscar podcast, como esse nosso, que a gente tá fazendo agora, porque a gente não tá fazendo, nada mais, do que trazer experiência, de um monte de gente, tirando algumas conclusões, nem tudo a gente tem, uma verdade absoluta aqui, né, mas algumas poucas conclusões, que a gente tem, quem quiser usar, com certeza vai usar, alguma coisa, todo mundo aproveita, cada situação, uma situação, cada empreendimento, tem sua, sua particularidade, né, mas alguma coisa, consegue aplicar sempre, perfeito, é só tá aberto pra isso, igual a gente tava falando, se tu já chegar com a cabeça fechada, tu já não, nem, nem tira nada, nem tira nada, perfeito, então pessoal, além disso tudo, que a gente conversou, vocês falaram pra gente fazer, até um sorteio, né, olha só aqui, isso até a gente quer ganhar, que legal, eu não sei se a gente não vai burlar, não, tô brincando, a gente vai fazer um sorteio aqui, pode falar um pouco, do que que tu resolveu sortear, vocês resolveram sortear pro pessoal, é, a gente resolveu até, pro pessoal que não conhece, o restaurante, né, pra ter essa oportunidade, de participar, desse sorteio, a gente vai sortear dois, duas cartas de crédito, pra dois casais, com entrada, prato principal e sobremesa, então, aí é com vocês a questão de organizar, a forma desse sorteio, mas é, dois, duas cartas de crédito ali, a bamba ali, legal, na Black House, pra quem não conhece, pra quem já conhece e gosta também, tem a chance, é só, é até bem simples, quem estiver assistindo aqui, tira uma foto, faz um registro, um vídeo, um story, e marca a Black House, marca a nova assessoria, e segue a Black House, e a nova assessoria, que vocês vão estar nos critérios, até que dia tá válido os launch? Até 30 dos 6, ele tem validade, 30 dos 6, a gente, até lá a gente vai fazer esse sorteio, e vai sortear duas pessoas, que tiraram uma foto aqui, que fizeram o registro, mostraram, que estão aqui pra aprender também, vocês vão estar mostrando, que vocês estão abertos a aprender, estão acompanhando a gente, seguir os dois lugares, que a gente, é importante, e vai estar participando disso, e o importante, não é pra delivery, tem que ir no restaurante, tem que conhecer, tem que conhecer, tem que conhecer, é bom, se alguém estiver duvidando, do que a gente estava falando, até agora, pode ir lá olhar, a gente quer que o pessoal, vivencie essa experiência, e cada vez mais, como eles citaram aqui, quem é aqui da cidade, também conhecer, conhecer, vai lá, tem prato pra todo mundo, conhecer um ambiente, é um ambiente diferente mesmo, ambiente bem legal, então, pessoal, o pessoal que vem de fora, a Black House está localizada, em Praia Grande, Santa Catarina, ao lado da Igreja Matriz, bem localizado, bem estratégico, tudo pensado mesmo, então, vocês vão ver, já uma fachada bem bonita, um lugar bem bonito, e por dentro é mais ainda, e o atendimento, que a gente falou até agora, vai ser mais ainda, se tem algum assistindo, que falar que não está com vontade, lá no Black House, é mentira, é isso aí, então, quem não conhece, vai conhecer, quem já conhece, bate a foto aí, marca, vai estar concorrendo, e agora, como de costume, a gente fala que quem vir aqui, vai indicar o próximo, vai botar o próximo na roda aí, pra gente girar isso aí, trazer um monte de gente, que está trazendo empreendimento, feito para durar, e fazer essa nossa rede, de networking, cada vez chegar mais longe, cada vez ajudar mais pessoas, com um ponto de vista diferente, é uma missão difícil, essa de indicar alguém, porque a cidade tem muito empreendedor, tem muito parceiro, que está desde o início, conosco, e outra, arriscando também, o seu negócio, empreendendo, se aventurando, é um bando de herói, um bando de herói, realmente, um bando de herói, mas, então, tem restaurante novo, tem pousada nova, tem comércio novo, mas um em especial, a gente queria indicar, que está desde o início, assim, há bastante tempo, desde que a gente veio, para a Praia Grande, essa pousada já existia, ele é um grande empreendedor, grande parceiro, eu volto a repetir, ele ia salientar, é o tio Kiko, como eu chamo, tio Kiko lá da pousada, Valiani, que além de, de ser muito dedicado, ao que ele faz, ele é um empreendedor, ele zela bastante, pelo que vocês gostam, a satisfação do cliente, com certeza, ele é um exemplo, para todos ali, além da pousada, ele tem, ele investiu, ele empreendeu, com o balonismo, e se a gente pesquisar, bem nessa vida do Kiko, tem vários empreendimentos, aí, que ele já teve, bala, papelaria, loja de compra, ele é muito para frente, ele é um muito para frente, convidar também, para ir lá, para conhecer, trouxeram uma baita indicação, que vai agregar bastante aqui, não conversa, bastante carreira, bastante tempo, e pessoal, eu acho que a gente, não tem nada mais, do que agradecer a vocês, porque essa conversa, no nosso segundo episódio, eu acredito, que tinha bastante expectativa, e que ela foi bem atendida, até mais, foi muito legal, porque a gente falou, mesmo na prática, não teve nada mascarado, não teve nada, que foi para enfeitar, para deixar claro, a gente não está pagando ninguém, a gente não está, eles estão até dedicando, um tempo aqui, para estar aqui falando isso, para estar aqui, junto ajudando, somando para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento da nossa região, isso aí, olha, não tem preço mesmo, nem que a gente quisesse pagar, eu acho que a gente não podia, a gente pode, é dar um certificadinho, como a gente falou, que vai dar para quem é aqui, que é para, que a gente vai dar, para quem vinha aqui, para a gente, a certificação, não que a gente possa certificar alguém, de que ele está criando algo, para adorar, mas pela nossa palavra, mas a pregação certifica, tenho certeza, com certeza, está sendo feito para adorar, vocês estão na jornada, de quem passou pela feitas para adorar, e estão criando algo feito para adorar, então de novo, só que agradecer a conversa de vocês, esse tempo que vocês dedicaram aqui, foi muito importante, nós te agradecemos pela oportunidade, e até o Marcelo, por nos indicar, que é um parceiraço nosso também, além de amigo nosso, que a gente conhece já há bastante tempo, e parabenizar vocês novamente. Tem até uma história do Marcelo aí, que tu falou do começo lá, que ele ia na... Ah, sim, o Marcelo, inclusive, há pouco tempo, me comentou, dizendo, vou te falar hoje, mas a gente frequentava bastante o restaurante, no início, justamente, para estimular vocês, a continuar, a não desistir, desse negócio, quer dizer, é um espetáculo, a comida é muito boa, a comida é diferente, então, ele me falou, a semana passada, a gente ficou muito feliz até, mas ele continua, nos frequentando aí, bastante, e é além de cliente, amigo para caramba, nossa, é um exemplo de empreendedor, e humilde, assim como vocês, além de empreendedor, que estão fazendo aí, estão botando a cara a tapa, estão correndo risco aqui na nossa cidade, são pessoas muito humildes também, conversaram com a gente antes, agora, provavelmente depois, a gente vai continuar conversando também, que são um pessoal bem bacana, bem legal mesmo, é mais uma indicação, para quem quiser ir lá, desde quem é dono, até quem vai atender, todo mundo é um atendimento espetacular, tá bom? Então, agradecer mesmo que vocês, obrigado, brigadão, e muito prazer, agradeço de novo, pela iniciativa, muito prazer, e é isso aí, esse foi o nosso segundo episódio, de Feitas para Durar, fechando com chave de ouro, convidado mais especial, a gente espera vocês na próxima, então, com Francisco Nunes, da Pousada Valiane, ele tem que aceitar, agora a gente vai, a gente tem que, ele vai, com certeza, é isso aí, pessoal, e até a próxima, e aí Legenda Adriana Zanotto